Alô, alô, YouTube! Alô, podcast! Sejam todos bem-vindos ao podcast de hoje. Como vocês podem ver, a gente está num ambiente totalmente diferente. Já vou começar batendo o microfone aqui. Num ambiente totalmente diferente. Hoje, o podcast que a gente tem hoje é bem especial. A gente tem uns convidados especiais aqui. Junto comigo está o Ricardo. Aqui o Ricardo, ele é o nosso editor... Eu ia falar compositor, não. Editor, nosso editor... Compositor. Nosso editor, nosso... Aprender nosso ilustrador também. Animador também vai aprender, mas mexe também bastante com o nosso TikTok. Dá um oi, Ricardo. Alô, 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 YouTube! E ele também está cuidando do nosso... Não sei se vocês já viram, a gente está começando o plano Piloto Games. Então, quem já viu, já viu o Ricardo lá, porque a gente está tentando jogar Overcooked. E a gente vai jogar mais coisas lá. Então, dá uma olhada lá. E com a gente aqui, nós temos o Guilherme, recordou? E... Alô! Sanchiro. Opa, fala, galerinha. Ou mais conhecido como San. Que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o Japão. Porque... É, porque como está no título, o pessoal já vai saber, está no título. E vocês já sabem, já tem um tempo que eu tenho feito... Que eu não faço esse quadro de podcast de entrevista. Acho que o último que eu fiz foi o do... Do guri do Porto Rico. Conversei com ele. Ele foi durante a pandemia, a maioria dessas que eu fiz. Entrevistei gente da Rússia. Entrevistei de Cuba, de Portugal, do México, de Angola. Que é até o... Batista Miranda, vocês conhecem? O Batista Miranda, já ouvi falar. Entrevistei ele. Entrevistei ele. Só que, tipo, faz bastante tempo. Na época, ele morava em Angola ainda. E, tipo, o pessoal não conhecia ele direito. Ele estava começando. É, não. Nem conhecia direito. Eu conheci por quê? Porque quando eu tive essa ideia de querer entrevistar pessoas... Tudo a ideia é de conversar com pessoas de outros países, né? Porque no Plano Piloto, a gente fala bastante sobre outros países. Tem um quadro sobre como funciona tal país. Então, eu falei, como funciona a Alemanha? Como funciona o Japão? Como funciona tal. Aí, eu dou um resumo da história e também como funciona a política. Que era a ideia, né? Porque o Plano Piloto é um canal... Começou bastante como um canal de política. E aí, então, eu explicava como funciona. Aqui, a gente entende? Entende. A gente sabe, mais ou menos, como que é no Brasil. Mas, outros países, é totalmente diferente, né? Eu via muitos comentários falando... Ah, eu quero que o Brasil seja uma monarquia. E que nem a Inglaterra. Aí, eu pensei... Eu não gosto de democracia. Eu gosto de monarquia. Que nem a Inglaterra. Aí, eu falava assim... Mas, a Inglaterra é uma democracia. Sim, tem a monarquia e tal. Mas, eles são uma democracia até mais forte que o Brasil. Então, aí, eu comecei a fazer essa série de explicar como que funciona tal país. Pra eles entenderem como que funciona o governo lá. E também, um resumo da história. Aí, eu queria também conversar com pessoas de lá. Ou pessoas que... E que falam português, né? Porque é chato falar inglês e ter legenda e tal. Então, eu queria... E é tudo nativo, né? Isso. Nossos países. É. A maioria... Acho que todos que eu conversei são todos nativos de lá. Aí, eu comecei com o Blue. Que ele é de Portugal. E ele foi o primeiro que eu conversei. Eu conheci ele porque ele fez um react no canal. Ele fez... Eu tenho um vídeo sobre como funciona o Brasil também. Não. Foi 10 fatos sobre o Brasil. Acho que foi isso que ele fez o react. O primeiro que ele fez o react. 10 fatos sobre o Brasil. Da geografia do Brasil. Que é um vídeo bem legal. E aí, ele fez um react. E aí, sim que eu ouvi ele. Mandei mensagem. Nossa, vamos conversar e tal. E aí, a gente conversou. Gravou. Só que na época era pandemia. Então, a gente fez tudo online. Todas as conversas que eu tive, foi tudo online. Também eu conversei com a Helena, da Coreia. Ela tem um canal grande também sobre... Como é que é o nome? Coreaníssima. E aí, eu sempre queria conversar com o japonês. Aí, tem o Gucci. Pô, Gucci. Por favor, Gucci. Alô, Gucci. Aceita aí a nossa... Queria conversar com você, Gucci. Porque eu mandei mensagem pra ele, naquela época, faz uns dois anos. Durante a pandemia. E ele não quis... Não sei se é porque ele tava também começando e... Ele é japonês também. Ele é japonês. Ele sempre soube japonês. Não fala... Bom, agora ele fala português. Mas ele aprendeu. Eu sigo, Gucci. Isso, isso. Você até comentou sobre ele. Tá falando bem português. Fala, nossa. Na época... Não sei se na época... Então, eu pensei que ele tinha negado. Porque eu pensei que ele não falava direito. Ele vai ficar com vergonha de falar errado. Nós, vai, nós fumo. Mas... Ele veio há pouco tempo pra ganhar, né? Ele veio há pouco tempo. Faz pouco tempo... Ele não tem um canal no YouTube. Não, ele tem também, né? Não sei. Eu sigo ele no Instagram. É. Eu acho que ele tem no YouTube também. Que lá ele fala sobre... É, a experiência dele do Brasil. Casado com uma brasileira e tal. E as viagens que ele fez pra cá. E agora, acho que eles se mudaram. E aí, naquela época, ele não quis. Aí, passou um tempo. Convidei de novo. Aí, ele falou que não queria. Porque eu pensei. Agora, o português dele tá bom. Porque ele faz vários vídeos. O português dele é muito bom. Aí, então, ele não... Mas não quis também. E aí, agora, eu convidei ele de novo. Pra vir aqui. Só que aí, ele só visualiza e não me responde. E aí, Guti. O Guti, por favor, Guti. Deixa eu vir. É, mas... Acho que o seu microfone... Fala aí. Fala de novo. Ah, agora sim. Na quartinha. Deixa eu ouvir. É, então... Mas aí, nós temos aqui... O Guilherme... Primeiro, eu pensei no Guilherme. Porque ele morou no Japão. Por que você morou no Japão? Eu fui missionário da minha igreja, né? Então, eu sou membro de uma igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quando a gente faz aí 18, 19 anos, a gente tem a opção de se candidatar a ser... Candidatar, não sei qual é a palavra certa, né? Mas a gente... Se voluntariar. Se voluntaria a se tornar missionário, né? Um representante da igreja. E a gente fala da igreja com as pessoas, com... Enfim, faz serviços humanitários, coisas desse tipo. Mas você nunca sabe pra onde vai, né? E é sempre aquele momento de surpresa, né? Quando chega a carta dizendo pra onde você vai e tal. E pra mim chegou Japão, Nagoya. E você não falava nada de japonês? Nada, nada. Você se assustou, né? Falava nada. Não falava japonês, nem anime eu não assistia. O meu irmão que era, lá em casa, o cara do anime. Então, nem... Você fala anime ou anime? Agora fica confuso. Anime. 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 Então, você fala anime. Anime. É que muda tudo, né? Até meu nome, pô. O pessoal me chama de Sanchiro. Sanchiro. E é Sanchiro. Sanushiro, sabe? Mas é Sanchiro. Sanushiro. É. O japonês, ele não tem tanto acentuação, né? É tudo... É mais pelo... Você tem que pensar, meu irmão. O que tem... O que dá, às vezes, um efeito, assim, de acentuação, é o Su e o Shi. Normalmente, eles são rápidos, né? O Tzu, né? É. O mesmo, por exemplo, lá, que a gente fala aqui, Su, Shi, né? No Japão, é mais tipo, Su, Shi, Shi. É, Su, Shi. Su, Shi. É, tipo, bem rápido. Su, Shi. É isso que junta, sabe? Su, Shi. Su, Shi. Su, Shi. É porque tanto o Su quanto o Shi são mais rápidos que as outras sílabas. Su, Shi. É pra você que a gente fala Su, Shi. É pra você que eles só falavam Su, Shi. Com a ênfase no Su. Su, Shi. Pode ser também, né? Su, Shi. Porque em português, normalmente, a gente põe ênfase no final, você termina com i, aí fica forte. Por isso que a gente fala Su, Shi. A gente não fala Su, Shi. Né? É que lá também é bem diferente. Tipo, as letras, ele não é bem uma letra. É uma junção de duas letras. Sim, sim. São sílabas. É, sílabas. Por exemplo, o K. Ele é como se fosse o K e o A juntam. E é uma letra. É só uma letra. Por isso que acho que tem menos, eu acho. Letras no alfabeto. Bom, e se você não contar o kanji, né? É, se não contar o kanji, né? Porque aí tem milhões até que não sei. É, então, eu comecei a estudar. Eu gosto muito de japonês. Por isso que eu queria muito também... Eu fiquei mal triste quando eu não tava conseguindo achar alguém do Japão. Porque eu gosto muito do Japão. E... Eu até tentei ir pro Japão uma época. E não deu certo. É, o Japão... Pô, o Japão, me aceita. Bom, agora o Japão vai ser... Agora eu não precisa mais de visto, né? Mas foi assim, eu tava... Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer o podcast. E aí eu... Eu tava... Eu tinha uma família lá que mora em Yokohama. Que é mais pro sul de Tóquio. E eu ia ficar na casa deles por três meses. Eles, tipo, mal corajosos. Me aceitaram um cara que eles nem conheciam direito. Mas eu conheci eles por causa de um... Que eu trabalhei ensinando português. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu ensinei português pra internacional. Português não. Inglês pra internacional. E aí nessa época eu ensinei uns japoneses. E eu tenho contato com eles até hoje lá. Ah, então você falava inglês com eles. Eu falava inglês com eles, né? Eu ensinei inglês pra eles. E aí... Aí eu perguntei... Nossa, você conhece alguém que eu posso ficar? E aí um deles falou... Ah, um deles que morava mais pro interior disse... Quando eu trabalhei em... Eu fiquei um pouco em Tóquio. Eu fiquei na casa de uma família. E falou com eles. Eles super me aceitaram. A gente fez até a documentação e tal. E tal. Tudo certinho. Aí eu fui lá na Embaixada. É... Que fica... Lá na Avenida Paulista, né? Fui lá no consulado, na verdade. E... E eu fiquei muito nervoso. Nossa, eu tava mal... Eu sempre fico nervoso. Os Estados Unidos me retirou... Porque os Estados Unidos, eles te tratam como se fosse, né? Todo mundo é o terrorista. É, eles não querem te colocar pra dentro. Nossa. Você chega lá, você fica assim... Ai, 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 ai. Nossa, eu moro nervoso. Sempre quando eu falo os Estados Unidos... E eles ficam te olhando assim, né? Com... Você fica, né? Você nem tem nada... Desgosto, é. Você não tem nada pra esconder, mas se bobear, você confessa até alguma coisa que você não fez. É, você... Ai, desculpa. Eu briguei com a minha mãe ontem. Ai, eu... É, é muito... Nossa, isso deixa muito nervoso. Até também, na época, eu morei nos Estados Unidos... Nossa, eu vou cortando, falando de várias coisas. Mas tem algo que quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive que ir pra corte. Não por crime grave. Porque eu... O guarda me pegou e não tinha seguro do carro. E lá, se você não tem seguro, você não só paga muito, mas tem que ir pra corte. Lá pro jogo... Que pesada. É, então. Aí você vai lá pra corte, e aí você fica, tipo... Eu sentei, e aí tinha vários caras, assim... O cara mais mal encarado que você já viu, estavam lá, tudo assim... Os caras, não é estranho. E aí tinha a filhinha pra ir. E aí o cara lá, então... Falando pra todo mundo, você fez isso, isso, isso... Pode pegar até dois anos de prisão, não sei o que, não sei o que. Cada caso. E eu lá... Que isso? Nossa. E aí chegou a minha vez, e eles recomendam assim, né? Fala que você é culpado, porque se você falar que você é inocente, aí você vai ter que ter um advogado, e vai dizer o que, vai pegar... Então eu cheguei lá, e fala que... Pega um monte de desculpa. Melhor confessado que... É, fala desculpa, fala que você é internacional, você é burro... Muito sumi-ma-sen, né, no Japão. É, sumi-ma-sen, sumi-ma-sen, sumi-sen. E aí, então, eu cheguei lá, nessa corte aí, e aí ficou a minha vez, e você fica na frente do juiz lá, que fica... Não que nem filme, porque esse era mais moderno, né? Aqueles de madeira, assim, era um... Mas ele tava no pulpo também, lá, com o microfonezinho, e ele falou, Davi, não sei o que, você foi pego, não sei o que, e você... How do you plead, né? Como que você se considera? O que que você fala? Aí eu... Culpado. Culpado. É. Aí ele... Tá, não sei o que, não sei o que, alguma coisa que você quer falar? Aí eu... Bom, essa foto tava chorando. Ah, desculpa, eu sou... Eu sou internacional, então, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, sabe, me fazendo de burro? Aí ele me deu uma multa... Porque ele até fala, tipo, o seu negócio que você fez pode ser de seis a dois anos de prisão, ou uma multa, né? Ou alguma multa. Caraca, que extremo, é 8,80, né? É, então. E aí ele julga você lá, e ele vai dar a sentença. Ele pode dar seis a dois anos, ou a multa. Aí ele me deu a multa lá, 300 e pouco dólares, que eu paguei em três vezes, uma coisa assim. Ai, nossa. E desde então, eu morro de medo de policial lá. Porque eu dirigia lá, e aí você fez, nossa, a polícia vai me parar, não sei o que, não sei o que. Mesmo se eu tava tudo certo, mas, sei lá, vamos achar alguma coisa assim. Mas a gente tá mudando de país. E você vê muita polícia, né? A gente não vai começar a falar dos Estados Unidos. Não, mas pode falar. Não, mas vê, são toda a parte. Isso é uma coisa que, quando se fala de segurança aqui no Brasil, né? Já que teu canal fala de tudo um pouco. É uma coisa que eu reparava morando lá fora. Você vê muita polícia em tudo quanto é lugar que eu fui, assim, seja no Japão ou nos Estados Unidos. Todo lugar tem policial. Tem. Você vira a esquina, tem alguém, um policial te olhando, entendeu? Você olha na sexta-feira. Uma vez, você sabe da vez que eu fugi de um? É que, assim, lá... Já não pode ouvir, assim. Não, corta, corta. Lá, é porque lá, assim, se você dizem a algumas pessoas que se você, se o guarda vai te parar, porque, digamos, é que eles param pra tudo. Uma vez eles me pararam porque você tem uma placa do stop, né, de pare, e aí você para, e aí você vai. Só que você... Imagina, na placa de stop você tem que parar. Não, mas o que a gente faz aqui no Brasil? A gente desacelera e, às vezes, a gente não para completamente. A gente desacelera, tipo, quase para. E aí vai, você vê ninguém, tem, tipo, ninguém. E era, tipo, meia-noite. Quem tá andando na rua meia-noite? Então, você para, você só, tipo, desacelera um pouquinho e aí fui. Aí o guarda para e fala que você roll stopped, que você fez um party andando, mais ou menos, tipo, rodando, né? E aí ele dá multa, assim. Nossa, eles são muito chatos. E aí dizem lá que se você, se o guarda vai atrás de você, e você fez uma coisa assim, passou o varol vermelho ou alguma coisa, e você estaciona e sai do carro, ele não pode te parar mais. Ah, então você tem que parar e sair do carro. Quem falou isso era uma colega nossa lá, quem não sabe também, o jeito que eu conheço o Guilherme, a gente estudou lá junto, a gente morou junto uma época lá, a gente foi roommate na BYU, na faculdade. E aí uma brasileira lá, que sempre era apega para o policial. Já tinha experiência. Ela já tinha experiência, ela já foi para a corte mil vezes. Ela falou, se você sair do carro, ele não pode te parar. Ah, então, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu também estava com o... O imposto do carro é o IPT... PVU, né? Eu estava com o imposto... É, o IPVU. PVU. PVU. Eu estava com o imposto do carro atrasado, e aí tem um adesivo atrás da placa. E se você... E aí ele vê que ele olha aquele adesivo, se não está o adesivo, né, update do adesivo, ele vê que você não pagou ainda, porque você só ganha quando você paga, e eles te dão um adesivo novo. E aí eu... Aí eu não sei se ele me viu. Eu sei que ele estava indo atrás de mim. E eu... Puts, já começa, né? Calça assim, já aperta. É. Eu... Ai, ele vai me parar, não sei o que, vai me ferrar, não sei o que, aí eu curte. Aí tinha um hospital. E aí eu fui... Eu vou nesse hospital. Entrei no hospital, sacionei. E ele entrou no hospital também. E eu... Puts, saí do carro, e aí ele... Ele estava parando também. E eu... Ah! Aí eu entrei no hospital. Aí escondei no hospital. Entrou no hospital, estava a mulher lá. Oi, tudo bem? Aí eu... Onde fica o E.R.? Que é tipo... A sala de emergência, sabe? Que eu sei por causa daquela série do E.R. Que tinha. Que é... Que a gente assistia lá quando pequeno, que é o E.R. Emergency room. É, emergency room. Onde fica o E.R.? A mulher... Ah, é aqui. Depois as portas. Aí eu... Ok. Aí eu fui lá e, tipo, passei as portas assim e fechei. E aí, tipo, fiquei lá e tinha uma janelinha. Aí eu fiquei olhando. O policial entrou. Ele entrou lá e ficou, tipo, olhando assim. E aí eu fui lá pro E.R. Só que aí eu só sentei nas cadeirinhas. E fiquei um tempinho esperando. Até que depois eu voltei lá. Ele não estava lá. Saí na rua. Ele não estava lá. E fui embora. E aí eu fugi da polícia. Nossa, eu fugi da polícia. Nunca... É. Fugi da polícia nos Estados Unidos. Acontece isso no Japão? Tem muito policial lá no Japão? A polícia eu acho que é mais de boa. Eles não implicam... Quer dizer... Teve uma vez que eu estava viajando com a minha família, né? Aí meu pai estava dirigindo lá de boa na via. Aí sobe. Aí a gente percebeu que tinha um carro seguindo a gente. A gente viu, olhou pra trás e era a polícia. A gente estava andando de boas. E começou a tocar a sirene lá, né? A gente teve que parar. A gente parou ali do lado na pedágio. E a polícia veio e chegou falando. Então, vi que você estava... Você ficou muito tempo na direita. Depois trocou pra esquerda e foi pra direita. Os bagulhos eram nada a ver, assim, né? E começou a implicar. Mas, tipo, no final não deu multa, não deu nada. Mas ele só avisou. O policial parou a gente só pra avisar. Pra não ficar... Trocando de pista toda hora. Mas tem aquele negócio... Era faixa dupla? Tem aquele negócio de... Não, não. Você não pode... Você é faixa dupla, não pode trocar, sei lá. Ah, engraçado. E até essa era uma pergunta, né? Que a gente tinha, né? Sobre... Se... Lá é tudo certinho. Que teve uma vez que eu vi um vídeo que, tipo... Aqui no Brasil, quando você está andando na rua e tal... Se não está vindo o carro e o sinal está vermelho pra você atravessar... Não está vindo o carro, você atravessa. É. Lá, tipo, eu vi um vídeo que foi alguém, tipo... Acho que de outro país. E quando estava vermelho, a pessoa... Atravessando e eu, tipo... Estava um monte de japonês assim olhando. Que bicho é esse, gente? Que... Que isso que ele está fazendo? Aí, tipo... Eu fiquei... É tão certinho. Desde pequena... Desde pequena a gente já aprende lá, né? Porque eu estudava lá. Estudei por... Acho que... Cinco, seis anos. Fiz o fundamental inteiro. Aí... A gente já aprendia desde pequeno. Os menores seguiam os mais velhos. Porque a gente ia pra escola andando, né? Tudo sozinho. Aí a gente descia lá. Porque era apartamento. Descia num... Num lugar que a gente se encontrava. Os mais velhos do sexto ano. Que eu era o segundo por aí. A gente andava, seguia eles. É tudo fileira, tipo... Fileira indiana, sabe? Todo mundo andando assim, retinho. Tudo organizadinha. Aí chegava na... Chegava na rua, na faixa. Você seguia um senpai. Você chamava de senpai? É, o senpai. Aí a gente ia... E eles tinham... Até tem. Eu tenho na caixa de tesouro. Um... Que um... Não sei como que fala. O que que é uma caixa de tesouro? Às vezes eu coloco minhas coisas... Assim, por tênis. Principalmente do Japão. Tinha bastante coisa. Os tesouros da vida. É, por aí. Eu preciso de uma caixa de tesouro também. Muito bom. Mas então... Aí esse pessoal... Eles andavam lá. E... Todo mundo tinha que levantar a mão. Quando passava... O carro... O interessante é que eles sempre param. Tipo, o carro... Peraí, como você tem que levantar a mão? Pra atravessar? É, pra atravessar. É, você atravessa. Aham, todo mundo. Os dois lados, atravessando com a mão. Todo mundo. Eu acho que eu uso isso aqui no Brasil. É, eu... Só que ninguém para aqui, meu. Só que lá tem uns velhinhos meio folgados, assim. Ele olha o carro, o carro tá vindo, ele levanta a mão e vai atravessando. Ele vai... Tá nem aí, você tem que parar. Se levantou a mão, tem que parar. Não tem essa. Nossa. É lá que tem aquele negócio que... Ou é na China. Que, tipo, ninguém ajuda ninguém se, tipo... Se você se acidenta, porque senão vai... Ou... Não, acho que é na Coreia. Que você se acidenta... Porque eu sei que teve um caso de alguém que se acidentou... E aí a pessoa foi ajudar... Aí essa pessoa que tava acidentada... Processou aquela pessoa que foi ajudar... Falou, não, você me ajudou e você me machucou mais. E aí processou... E aí, tipo, ninguém mais ajuda ninguém lá. Então, tipo, tem a pessoa desmaiando lá no metrô e todo mundo fica olhando. Eu acho que tem coisa... Tem cara de China, mas eu acho que é na Coreia. Coreia do Sul. Que faz isso. Lá não tem essas coisas, né? Não, lá no Japão eles são de boa. São biomídeas. Mas aí você... Você dizer que... O fim do treinamento lá do... É, então... Você tá lá andando, tá na fila indiana, você tem que levantar a mão. Aí... Você passa de boa, tipo... Eu morava bem perto da escola. Aí quando eu entrei no sexto ano, eu tive que ser esse meio que líder, né? Que é os mais velhos, tem que levar os menores. Aí... Você é designado? Ou você se ofereceu? Ou você não sabe o que é? É meio que você é designado mesmo. Tipo, pelo... Pelo apartamento lá, o condomínio. Tem uns meio que líderes do condomínio lá, eles escolhem quem que vai... Quem que vai levar as crianças. Eles escolhem alguém, tipo, certinho também. Tem que ver isso também. Aí... Eles escolhiam sempre os mais velhos. Tem que ser os mais velhos. Tipo, do sexto ano, que é o último ano. Aí a gente levava lá de boa, mas é... Bem suave. O... O pessoal lá é bem educado. Quanto tempo ia ficar manhando da sua casa até a escola? Era, tipo, três minutos, quatro minutos. Ah, então eu perdi. Mas tinha lugar que era mais longe. Dos meus amigos, por exemplo, era, tipo, uns 20, 30 minutos andando. Nossa. E tinha que sair mais cedo. E não pegava ônibus? Não, tudo andando. Pra quem é estrangeiro, né? É uma cena, assim, que... É... É bem impressionante, né? Quando a gente vê... Porque as crianças pequenininhas, assim, já vão todas sozinhas, assim. É tipo uma... Agora ele falou. Tem uma que é um pouquinho mais velha, guiando um montão de criancinhas. E eles vão com uns bonezinhos, né? Sim, sim. É amarelo. A maré é sempre amarelo, né? Eu já vi aquele negócio com uma bandeirinha, assim, gente. Tem o negócio com uma bandeirinha, também. Tem escola que usa, tipo, os líderes que levam, né? É, isso. Fica a pessoa na frente. Eu já... Eu só... A gente vê mais em... É... Em viagem. Em grupo de viagem. Tem alguém que fica também com uma bandeira, assim. Aí vai todo mundo lá. Aí todo mundo lá. Tira foto. Todo mundo tirando foto. E os turistas, assim, lugares, assim. Aí tem alguém com uma bandeira, assim. E aí vários, assim, tirando foto. Eles gostam de tirar foto, né? A gente tirando foto, tirando... Eu até vi que foi... Acho que foi lá que eles inventaram o celular com foto. Porque, sei lá, gostam de tirar foto lá. E, então, pra gente saber, assim, você nasceu... Não, você nasceu lá. Eu nasci lá. Nasci lá, aí... Mas eu fiquei... Eu fiquei pouco tempo quando eu nasci. Eu fiquei uns dois anos. Nasci com dois anos, assim... Hamamatsu, no estado de... Nasceu com dois anos? É. Não. Eu nasci... Não! O cara já é gigante, assim, tá ligado? Mas eu nasci... E com dois anos eu voltei pra cá. Fiquei, tipo, até os sete... Quase fazendo oito. Até que eu me batizei lá. Eu fui pro Japão. Eu me batizei na mesma igreja dele. Na mesma igreja, né? Que é a Igreja Jesus Cristo Santo de Jundias. Aliás, é a maior coincidência, porque eu tô... Eu tô morando em São Paulo tem três meses, né? Eu encontrei o Sam. Deve ter, sei lá, um mês atrás. E... Eu não podia... E quando eu tava no Japão, eu visitei a casa do Sam. Os pais dele. E... Enfim, eles... Eles, os irmãos dele eram pequenininhos. Foi a maior coincidência, assim. Eu não podia imaginar. Ele tava dando aula de japonês lá. Aí eu fui... Porque eu tava com a minha amiga. Ela me chamou pra ir na... Tá dando aula de japonês aqui no Instituto. Aí eu fui lá pra ver como que era. Porque eu também tô... Tô começando a dar aula de japonês agora. Tô procurando gente, assim, que tá interessada. Eu. Aí eu fui lá. Tô cobrando baratinha. Mas, então. Aí eu encontrei ele lá. Aí a gente foi conversando, assim, né? Eu fui meio que zoando. Fingindo que eu não sabia nada de japonês. É, engraçadinho. Ele fingiu que eu não sabia nada. Da repente começou a falar. Ah, pra você testar ele, né? Aí você testa. Você faz aquelas perguntas, assim, né? Como que conjuga o verbo? Pois é. Mas a gente tava lá. A gente se conhecia. A gente foi falando. Aí ele viu. Eu nem lembrava dele, né? Porque eu tinha, sei lá, meses de vida. Aí ele falou. Nossa, eu acho que... Como não? Eu não sei se sobrenome. Eu conheço sua irmã. Aí eu fui falando. Nossa, será? Aí ele foi falando lá que... Controlar no Japão, minha família. Fui confirmar, era isso mesmo. Nossa. Então você, assim... Você... O português e o japonês é totalmente, assim... Sim. Flange, assim. Você pensa em que língua? Eu acho... Pensa em que língua. Isso aí é boa. Eu sempre... Assim, é meio misturado, sabe? Porque agora tu tentando aprender inglês. Tentando... Eita. Meio que melhorar. Aí eu sempre confundo, às vezes, até. Ensina inglês. Brincadeira. Não ensina, não ensina. Não dá uma troca aí. Mas aí... Eu acho que eu penso mais em japonês, viu? Mais em japonês? Ficou mais... Aí fica tipo... Não. Tchoto. Matem. Por exemplo, os números... O cara sabe de tudo já. Mas é... Por exemplo, os números, pra contar, assim... Pra fazer Kyesan, né? Que a gente fala, a gente... Fazer os cálculos. Kyesan. Cálculo. Fazer matemática, assim. É, matemática. Pra pensar nesse sentido. Eu acho que eu penso mais em japonês. Porque eu aprendi lá, sabe? O básico. E é curioso isso, né? Porque eles contam diferente, né? Aliás, em cada lugar o pessoal conta diferente, né? Cada um tem. Em francês, você... O 80 é... 4, 20, né? 4, 20. 4, 20, né? Ah, é! Porque os números é tipo... O 10, você fala 1... Como é que é? Não, os 10 é 10. Mas aí você fala 11, você fala 10, 1, né? É, lá no Japão, assim. 10, 2. Mas lá o problema é quando chega de 10 mil pra cima, né? Como é que é? Expliquei. É, aí vai tipo... Vai pro... Como é que você fala... Por exemplo, eu sempre confundi. Como é que você fala... Sei lá, 1 milhão. Não tem um negócio que você mistura, tipo... Ah, é tipo... Como é que você traduziria de... Tem que fazer uma conta. Eles gostam de... É, você vai misturando. Tipo uma conta. 1 milhão é, sei lá, tipo... 10, 100 mil. É isso, 10 de 10 mil. 10, 100 mil. Isso, 10 de 10 mil. É uma coisa assim, isso. Eu lembro quando eu tava aprendendo... Eu sou ruim. Eu sou horrível com matemática. Tanto que, né? Ciência política que eu fiz. Porque eu queria fugir da matemática o mais possível. E quando... É, sou de humanas. E aí quando eu tava aprendendo estudando japonês, nossa, chegou nessa parte do número aí. Aí eu falei, ah, nunca vou usar esses números. Mas é pior que o dinheiro todo lá é tudo... Tudo mils, né? Não é tipo um ien, dois iens. É tipo um mil. É um monte de zero. Aí você vai dar dinheiro assim, nossa. É... Esse número é difícil aí. Acabei nem terminando de falar, né? Conta a história. Porque como... Por que que eu não fui pra lá? É, eu não terminei, né? Não, não. De falar. Eu vou emendando, vou emendando, vou emendando. Mas é... Porque quando eu tentei ir pra lá, eu tava estudando muito japonês. Eu tava... E eu gosto muito. E na verdade essa coisa que eu mais recomendo quando eu vou recomendar alguém pra aprender um idioma, aprende o idioma que você gosta. Porque eu já fiz aula de espanhol, já fiz aula de francês, já fiz aula de árabe. Assim, acho bem interessante, lembra? Eu lembro, é aquela época do árabe. É, época do árabe. E eu acho bem interessante e tal. Mas eu não tinha, assim, uma paixão tanta, né? Pelo... Pelo... Pelo idioma. Era mais assim... O árabe foi mais por rebeldia. Porque na época tava todo mundo falando... Ah, o chinês é a língua do futuro. O chinês é o chinês. O chinês tem que aprender chinês, tem que aprender chinês, chinês. E aí eu rebeldezinho, eu falei, tá bom. Então eu vou aprender árabe. Porque eu queria aprender um idioma que tinha um alfabeto diferente, né? E aí eu escolhi árabe. E foi até pra Jordana e tal. Mas não tinha aquele negócio, né? Mas no japonês, como eu sempre cresci vendo anime, sempre gostei de comida japonesa. Eu cresci muito com algumas coisas japonesas, sem saber que era japonês. É, tem até uma coisa assim... Tipo, eu não sabia que origami era coisa japonesa. Pra mim era, tipo, dobradura, né? A gente faz... Mas ou... Aquelas árvores pequenininhas, eu não sabia que era coisa japonesa. Eu não sabia... Porque aqui ficou famosa, né? A cultura do Japão. É. Eles imigraram muito. Muito, isso. Tanto que, tipo... Eu até comento num vídeo lá. Eu tenho dois vídeos que eu falo do Japão. Um que é sobre como funciona o Japão. E outro que eu falo sobre o Shintoísmo. E a maior comunidade de japoneses fora do Japão é aqui no Brasil. É, então... É muito grande aqui. E é até legal que agora não precisa de visto, né? Pra ir pra lá. Mas... E até tanto que... Também tem bastante brasileiro lá, né? Por isso que... Tem bastante. É, ele comentou que vocês moraram em Ramamata. É, Ramamata. Região ali de Ramamata. Sim, sim. Que fica, tipo, onde? Fica, o quê? Uns 400 quilômetros ao sul de Tóquio, por aí. É, por aí. Não é tão longe, não. Tem bastante brasileiro. Fica perto de... Nagoya, eu acho que seria a cidade maior ali. Sim. Próximo. Sim. Mas lá também, por exemplo, é bem famoso por ter brasileiro. É. Esse... No Japão ou só nessa cidade? É. Eu lembro que eu morei numa cidade de Toyohashi. Tinha uns 300 mil habitantes. E eu acho que a comunidade brasileira era coisa assim, sabe? Uns 20 mil, era bastante. Sim. E pertinho, assim, sabe? Uma hora de distância, eu acho que tinha Ramamata, né? Que tem mais brasileiro ainda. Sim. Então era... Ah, é interessante também porque acho que em todo o país, né? Quando tem uma comunidade fora que não é do país, eles começam a se juntar. Se juntar. É. É, na mesma cidade. Aí vira Barro de Liberdade. É. Deve ter se juntado a Liberdade. Aqui é onde eu moro, é o segundo bairro mais japonês de São Paulo. Tanto que o prédio que eu moro agora, quando eles foram vender, eles primeiro abriram para a comunidade japonesa. Depois que eles abriram para nós, meros mortais. Para os meros mortais. Mas eu estava... Quando eu estava aprendendo bastante japonês, eu quero voltar. Eu fui fazer o visto lá e a mulher não... Sei lá, não deixou. Eu ir. O meu visto foi negado. E acho que eles não foram com a minha cara. Sei lá, acharam estranho, porque eu saí do meu trabalho, que eu ia focar no canal 100%, e ia ficar trabalhando no canal lá, enquanto eu estava estudando japonês. Então, acho que eles queriam que eu pegasse o visto de estudante. Sei lá, eles não explicaram nada. Ele só chegou lá negado. E eu, por quê? Ah, não pode falar. Porque eles são bem rígidos também. É. Rimitsu desu. É rimitsu. O que é rimitsu? Rimitsu é segredo. Ah. Rimitsu desu. É, não pode falar. Então, é. Aí eu fui embora e, tipo... Fiquei mal triste, não. Fiquei mal ruim. E eu já tinha comprado a passagem, porque eu queria mostrar pra eles. Ó, tô indo, indo e volto. Até que é a minha passagem. Aí acabei indo pra Coreia. Porque eu só mudei, eu só mudei... Não, foi uns quilômetros a mais ali. É, foi uns quilômetros a mais. Eu só mudei a passagem pra Coreia e fiquei lá alguns dias e voltei. Só que eu fiquei mal triste, porque naquela época não tinha essa coisa de dorama coreano, né? Não era grande assim, que nem hoje em dia. Então, eu fui... É... Eu fui pra Coreia com raiva. Eu lembro de passar o avião em cima do Japão. E eu olhando lá. Esgraçado. É, esgraçado. E aí eu fiquei, tipo, tudo assim, andando, sabe? Eu andava na rua e falava, olha, não é o Japão. Olha esse cara. Não é japonês. Ele é coreano. Tá puxado demais o olho. É, sabe? Eu fiquei mó triste. Ficou quase tempo lá? Então, eu nem aproveitei. Foi dez dias. Eu fui pra um evento lá, uma conferência de jovens que teve. De jovens não, né? Dos adultos solteiros já, que eu fui lá. E acabei, mas conhecendo alguns japoneses, que foi bastante japonês lá nesse evento aí. Mas eu fiquei com uma raiva. Fui comer lá o kimbap. E eu, putz, não é sushi. Não é lame. Mas aí depois... Não é lame. Aí depois de... Apesar que eles comem bastante lame também. Sério? Lá. É, e aí só depois, alguns anos depois que eu já tava de volta do Brasil, começou esse Kogi Dorama. Eu comecei a assistir. E eu comecei a assistir várias... E eu comecei a fazer comida coreana também em casa. E eu pensei, putz, podia ter aproveitado mais. É, eu fico lá na aula de japonês que eu tô ensinando agora. Eu fico... É claro que é uma brincadeira, né? Mas eu fico brigando com os alunos lá. Porque tem uns que querem aprender coreano, né? Ficam... Eu falo, não, tem que aprender coreano. Japão primeiro. Tem revelação. Japão e Itiba. Tem muita realidade, né? Eu acho que tem, viu? Mas acho que é mais pros mais velhos, sabe? É, isso que eu ia dizer. É. Eu acho que ele não vai ter. É, na minha geração. Tipo, a geração... Ou mesmo a nossa, assim, no... Não tem, o pessoal tá de Itibu. É mais pro passado, sabe? Tipo, no momento das guerras, sei o que... Porque eles guerravam muito e o Japão ganhava o de... Assim, pra cá. É, eles guerravam, entre aspas, né? O Japão guerrava. Porque o Japão que invadia todo mundo, né? Chamava de ninja, sei da escuridão, porque eles chegavam... Eles eram muito bons nas guerras. Aí começou a ficar orgulhoso, assim, ganhando muito poder, foi atacar os Estados Unidos e deu ruim. É. É, foi. É. Tentar pegar o Havaí lá. Tanto que até hoje tem um monte de japonês lá no Havaí também. Sim. Até o... Aquela ilha, como que é? Okinawa. Okinawa, essa ilha é mais... É tipo metade do Japão e metade dos Estados Unidos. É, é tipo um Havaí do Japão. É. Tem bastante base militar lá, americana. Sim, sim. É, isso até é uma coisa... Eu não sei se aprende lá, porque quando eu fiz o vídeo do Coisa Sobre Japão, eu vi muitas pessoas falando que o próprio japonês não sabe das coisas que o Japão fez nos outros países, né? Porque escravizou os coreanos, escravizou os chineses, fez muita tortura, muita coisa ruim. Eles escravizaram o próprio povo também. É. Mas você não sabia também. Mas eu sei que... Pois é. Escravizaram o próprio povo. Mas eu sei que, tipo... Breaking news. Foi umas atrocidades horríveis, assim, que eles fizeram, assim. A gente fala muito sobre o pessoal lá da Alemanha, mas não fala tanto sobre... Até, tipo... Nem os Estados Unidos falam direito, né? Porque meio que depois da guerra os Estados Unidos adotaram o Japão, como... Ainda mais pra ficar de olho na China. E na União Soviética, que ela tá lá do lado. E meio que tentou... Nem falou tanto dessas coisas. Como falou lá na Alemanha. E nem o próprio lá nas escolas. Não sei se eles falam dessas coisas, sim. De história, assim, eu acho que eles falam mais... Não tão... É, recente. Eles falam mais do passado. Tipo, reu adiai. Sim. Esses momentos mais, vamos dizer, históricos pros japoneses. Esse didai que ele falou é uma era, né? Toda era chama de didai. Aí tem o rei. Era do rei, né? Não sei o que. Tem o edu didai. Edu didai. O edu didai que falava mais. A edu é a mais famosa, assim. Que é a época que o Japão se abre pro mundo, né? Tem até uma cidade lá. Eu fui em uma excursão escolar no sexto ano. A gente dormiu lá no hotel. Muito legal. É, tipo, bem cultural, assim. Bem... Você entra na cidade... Não é bem uma cidade, mas é bem grande. Você entra lá no Mon, né? Que é a entrada. Sim. Aí é tudo... Você vê ao redor, assim, é tudo antigo. Tudo de madeira. Sabe? Sim. Nossa, que legal. E você visitou aquela... Como é que é o nome da cidade lá? É... Aqui teve as bombas. Ah, Hiroshima. Hiroshima, Nagasaki. Vocês foram pra lá, conheceram? Não, se não me engano, não. Mas eu tenho parente. Eu também não fui. Não foram. Eu tenho parente, né? Que morava lá. É. Ah, isso. Você... Você é metade brasileira, metade japonês, né? Sim. Eles chamam lá de Rafa? Rafa, é, me chamam muito. Mas eu acho que eu consegui me enturmar bem. Porque eles... Alguns nem perceberam que eu era... Que eu era brasileira. Ah, é? Legal. Mas eles gostavam também. Quando eu falava sobre o Brasil, aí eles já começavam a perguntar. Que nem aqui, né? Quando uma pessoa é meio, assim... É diferente, um... Metade, metade, assim... Eles querem saber da cultura de lá. Como que é? Porque lá o pensamento deles é, tipo... Futebol, samba... Acho que alguns nem sabiam o que era samba. Mas é mais, tipo, futebol... É... Carnivário. É o carnaval, né? Rio no carnivário. É o carnaval do Rio. Todo mundo que você encontra, você é do Brasil. Ah, Rio no carnivário. Lá eles acham que o Rio é, tipo... É a capital, sabe? A capital do Brasil. É. É que nem, tipo, a gente acha do... Não sei. A gente... O que é um estereótipo que a gente tem aqui de lá? Que, tipo, não é tão assim. É tipo sushi, né? Porque a gente acha que sushi é todo dia. É, o pessoal acha que sushi é todo dia. Mas pior que esse estereótipo, assim... Que a gente come muito peixe lá. Assim, não sushi, mas peixe. Peixe mesmo a gente come bastante. Tipo, café da manhã. Eles sempre colocam lá. Ah, sim. Mas é bem diferente a comida de lá, tipo... Eu acho que eles adotam muito a salada. Tem que colocar mais verdura, sabe? Verdura nas comidas. Eu sei que é sempre também pequenos, em porções. Sim, sim. É bem, tipo, tudo separadinho. É. Aqui todo mundo mistura, estereótipo, faz aquela mistura. Isso. Faz lá. A gente tava comendo com o Ricardo também. A gente tava... Eu deixei separadinho, assim. Ele falou, ah, mas mistura. Não, como assim? Não, vai tudo misturar depois. Tu faz isso lá no Japão nosso. Aqui tu vai na churrascaria, tem sushi. Aí você come picanha com... Não, mas aí eu acho que já não combina mesmo. Ah, você vai lá comer churrasco, aí do nada um sushi, assim, tipo... É, tipo... Parece, sei lá, tomar chocolate com coca, sei lá. Apesar de lá também tem o Tabe Rodai, que chama, né? O Tabe Rodai é um lugar que você... É um rodízio. É table... Table, round table. Não, esse aí é outro. Não, acho que o nome é japonês mesmo. Eu acho que não é... Não é catacana isso, né? Tabe Rodai. Eu acho que é... Não, não. Não. É japonês. Tabe é de comer, né? E Rodai, eu não sei o que é. Ah, sim, sim. Tabe Rodai. É, tipo, comer o tanto que você quiser. Comer à vontade. Comer à vontade. Só que você tem tempo. Dependendo do lugar, é uma ou uma hora e meia, assim. Pra você comer tudo. Vai! Pra você comer tudo. Ninguém te expulsa, né? Mas japonês, como é educado, né? Quando dá uma hora, uma hora e meia, ele levanta e vai embora. Sim, sim. Mas não vem ninguém falar. Ó, o tempo acabou. Ninguém. Vai embora. É. Mas aí, é... Lá você mistura tudo. Tem sushi, tem tudo. Macarrão, churrasco. Só que o churrasquinho japonês é diferente, né? Explica aí. É, eu acho que eu gosto mais do churrasco do Japão. Isso. Heresia. Vou botar uma polêmica aqui, mano. Como assim, cara? A gente chama de yakniku lá. É porque a carne é bem fininha. A gente chama de churrasco. Bem fininha, ó. Já começou ruim. Vai. O Davi, tu sabe que o Davi é meio gaúcho. Vai. O que é escutou de wagyu? Wagyu é a melhor carne. Sim, aquela carne lá, não sei o que. Ah, tá. É, cara pra caramba. Feio de lá. Aquela carne marmoreada, né? É. Mas lá nem tem boi, nem tem espaço pra boi. O boi vem daqui. Por isso que eles são caros. Exato. Que é bem cuidado lá. Eles estão todos respeitados assim. Mas aí, como é que é o churrasco de lá? Fala aí. Por que é melhor? Não, vou corrigir aqui. Eu acho que não é melhor. É que é diferente. Porque eles usam molhos pra acrescentar na carne. Porque aqui é mais, tipo, sal, temperinho aqui. Mas lá eles... Só sal, na verdade. É. É verdade. Isso eu tenho que concordar. O japonês, ele tem, assim, qualquer casa japonesa, tem, assim, um armário só de molho. Ele tem molho pra tudo. Aí você vai... Mas vocês também. Vocês também, mas o Japão é mais. O barbecue é molho pra churrasco. É, mas lá tem vários, né? Molhos de churrasco e tal. Então, a carne fica com aquele gostinho, né? Porque você... Você queima a carne. Eles até queimam aqueles filetinhos de carne, mas taca molho. Aquele molho é uma delícia. E vocês fazem... É aquele que... É no Naruto que eles... Que eles ficam comendo, né? Que tem, assim, a crele, eles ficam pegando, assim. Aí tem até aquele gordinho que come um monte. Sim, sim. É exatamente assim, né? Tipo, tem até um episódio de Naruto, né? Que eles mostram lá dentro da... Você vai fazendo. Você faz, daí eles dão a carne. Chumarcaria. É. Porque é você que faz mesmo, né? Sim, sim. Eu ia bastante lá com meus amigos. Até na minha despedida, quando eu tive que voltar pro Brasil, né? Por causa do trabalho do meu pai, sei o quanto depois. Mas... É... A gente foi lá. Você... É bem legal, porque você pede pra lá pro garçom. Ele vai trazendo a porção, assim. Ou você quer... Se você quer a vontade, você paga lá um preço. Sim. Aí eles vão te dando. Você vai pedindo, vão te dando. E você vai assando lá. Você assa, coloca no molho e come. Sim. Aí tem um arroz separado lá. Sim. E o arroz? Aquele arroz que o Ricardo adora. Como é que é o arroz? Nossa Senhora. Arroz sem tempero, né? Sim, tem tempero. É só arroz. Cara, não cai, né? É arroz grudadinho. Não. É só água. Não tem gosto. Tem gosto de arroz, velho. É arroz natural. É arroz natural. Mas eu acho, uma vez, é... É uma delícia o arroz japonês. Então. Lá em casa eu só coma arroz japonês, né? Minha mãe só faz japonês. Mas faz de verdade ou faz na máquina? É, faz na máquina. A gente trouxe do Japão aquela máquina elétrica do Japão. Sim. Você coloca lá. E lá eles custam... Aqui eu não sabia disso. Que brasileiro não lava arroz. É sério isso? Ele não. Eu sim. Você lava. Então, é... Lava um pouco. Eu acho que o japonês lava mais vezes, né? O japonês lava até a água ficar transparente. Três vezes. O que eu aprendi é só três vezes. Não pode lavar quatro. É? Lá eu... É sério no seu. O que eu aprendi quando... Eu aprendi a lavar umas quatro, assim. Não, não pode. O quatro é o número, né? Errado. Do azar. Não tem isso? Tem essa também. O quatro não pode. Eu acho que é mais dos brasileiros isso. Não, porque, por exemplo, eu gosto de cozinhar. E eu sempre via japoneses. Eu gosto de pegar a japonesa, assim, que tá até a legenda ele ensinando. E ele... E eu lembro que vários, assim, que eu conversei, falavam... Ah, minha mãe sempre falava, tem que ser três vezes que lava. Três vezes. Sério? Aí você passa uma vez, aí tira... Aí até hoje eu faço três vezes, porque se for quatro eu vou morrer. Eu aprendi que... Pelo menos pro sushi, né? É... Que você lava até a água ficar branquinha. O sushi, por exemplo, vem em três peças também. Eu vi um japonês falando... Não pode ter duas peças, porque uma leva a outra. E aí quatro não pode. Com o número quatro, então três. Então quando serve de sushi, tem três peças. Eu vi um sushi lá, um sushi menos japonês. Japonês falando... Pode ser. É tipo no kaitan sushi, né? Que é aquele que vai rodando, sabe? O sushi vai... Sim, sim, sim. Era bem legal. Uma esteira, né? Lá tem muitos esses restaurantes, assim, tem uma esteirinha. Aí você fica sentado de frente pro balcão, assim. Você só pega o prato que você quer. Na hora que ele passar, você pega. E depois eles contam os pratos. Você paga pelo número de pratos que você comeu. Ah... E era bem legal também que você conseguia pedir o sushi também, né? Que você queria. Porque não dava pra só pegar o que tava ali. Aí vinha sempre num trenzinho, né? Que é o... Aquele trem rapidão. Como que era? Shinkansen? Não. O mais rápido. Sabe o trem mais rápido? É o trem bala. O Shinkansen? É o Shinkansen, né? É. É o Shinkansen. Shinkansen. Tem que deixar esse aí. Aí ele vinha lá rapidão. Ah, ou tinha um trenzinho imitando o Shinkansen. Ah, sim. Que vinha com os pratos. E o sushi de lá é melhor mesmo? Ou é a mesma cor? Parecido? Eu já ouvi falar que aqui também eles... Não sei. Alguém me falou aí que é artificial. Não sei. O salmão. Daqui? É, alguma coisa assim. Acho que já fizeram. Eu vi alguma coisa assim. Eu sei que o wasabi não é de verdade. É um pozinho, assim, que faz um wasabi, né? Não é da raiz mesmo. Mas coisa eu não sei. Eu trouxe aqui, ó. Tcharam, taram. Para ver se... Você comprou na combine? É, tipo, na combine. Lá no apartamento da minha tia tem um... Aqueles mercadinhos que não tem ninguém, né? Que você vai e compra. Ah, sim, sim. E aí... Esse aqui é até gostosinho. Menos esse aqui do arrozinho. Mas esses aqui são até gostosinhos. Para provar. Eu tenho até aqui, ó. Cadê? Fazer um desafio de wasabi? Vamos. Esse é meu copinho aqui. É quem come mais wasabi? Eu fiz isso aí no Japão, hein? Você fez? O que? Desafio do wasabi? Desafio do wasabi. Quem comia mais? E você pega só o wasabi? Só o wasabi. Nossa, cara. O wasabi arde o estômago. Não é nem a língua. Esse aqui eu achei fraquinho. O wasabi era engraçado que ele arde assim, a narina, a nuca, né? É. Tipo... É, ele abre esse ar. O pelo da nuca. Eu gosto muito daquele... Aquele... Como é que é? Que parece um salgadinho. Eu até trouxe uma vez para vocês. Vocês caram... Ai, que horrível. Não. É um... É um... Qual aquela... O que a gente come no ano novo? O que não é feijão? No ano novo aqui? Lentilha. Lentilha, lentilha. Ah, lentilha. Isso. Lentilha com wasabi, assim, que faz tipo um salgadinho. Você sabe que esse negócio de feijão... O japonês come muito feijão, mas assim, totalmente diferente da gente, né? Ele come feijão doce. Doce. Isso eu não gosto. E põe na sobremesa também. E eles têm uns sorvetes e picolés de feijão. E parece chocolate, mas é feijão. É. Aí você vai comer... Não é chocolate, é feijão. Isso. Você gostava desses? Eu gostava. É a única coisa, assim, que eu adaptei com tudo no Japão. Mas o feijão doce, para mim, não foi. É, é muito estranho. Parece que você guardou o feijão gelado. Sabe quando você faz feijão, aí sobra e guarda na geladeira? Aí põe no sorvete. Muito estranho. Ainda mais tem aquele... Que a gente conversou uma vez que, às vezes, a gente... O sorvete acaba. Aí o pote acaba virando, né? Um... Pra guardar coisa. Pra guardar coisa, né? Aí tem o... Guarda... Acaba guardando o feijão lá de lente. Então sempre quando eu como esses... Quando eu vejo esse feijão aí no sorvete, para mim parece aquele feijão que estava guardado num pote de sorvete. Esse eu também não consegui. Eu como... Também eu gosto de experimentar coisa diferente e tal. Eu gosto de quase tudo. Mas esse aí... Acho estranho. Nem aquele... Aquele aí você não vai gostar. Aquela massinha também que tem sorvete dentro. Eu não sou muito fanático. Massinha com sorvete dentro. O motinho. Isso aí. É isso aí. Motinho é um bolinho de arroz, né? É. É tipo... Motinho é gostoso. É arroz e feijão, né? Eu tenho... É só que a maioria vem... É, arroz e feijão. É verdade. O arroz e feijão deles é doce. Mas esse eu não consigo porque... Pra mim é só uma massa assim, tem gosto. Aí depois chega no sorvete. E aí ficou... Ah, mas se eles tem sorvete dentro, é gostoso. Só dá o sorvete direto. Ah, eu lembro desse doce que você tá falando. É o que... Ele vem meio congeladinho assim. Isso. É uma bolinha assim. Isso. E aí tem até um bonequinho assim. Sim, sim, sim. Nossa, ele é muito bom, pô. Hum. Eu gosto mais do sorvete direto assim. Comida no Japão é muito boa de modo geral, né? Sim, sim. É que eles cuidam muito bem dos ingredientes. É muito delicado assim. Tudo bem. Tudo bem... Robotizado. Favoroso. Ó, eu sei que o... Como é que é o meu gildon? Ótimo. Mas é coreano, não é não? Ah, você faz gildon? Eu faço gildon. O coreano é o... Aquele apimentado. Que tem um bolinho de arroz. Esse é coreano, que é o... Como é que é o nome desse? Putetke, eu acho. Coreanos, desculpa se eu estou assassinando a língua. O coreano é o maior difícil. O japonês é muito mais fácil do coreano. Pelo menos na pronúncia. É porque o coreano é mais... O japonês é mais... É mais assim. O coreano é mais difícil. O chinês é mais ainda, né? Porque o chinês é só entonação. Mas eu faço o gildon. O meu gildon é melhor que o do sukiá. Que engraçado. Desculpa aí, sukiá. Mas o meu gildon é melhor que o sukiá. É mó bom. O sukiá, que aliás, é uma rede japonesa mesmo, né? É. Aqueles que moram em São Paulo, quiser conhecer o sukiá, comer o gildon. Porque, como assim, quando eu comecei a aprender japonês, eu também queria comer... Eu falei, eu sei que sushi eles comem, mas em quase um especial. Não é tipo todo dia, eu come sushi hoje. E eu falei, o que eles comem, então? Se não é sushi. Porque aqui no Brasil, né? Se não é sushi, é o arroz sem gosto. E aí, então, eu comecei a pesquisar muita coisa. E aí, eu vi o gildon. Eu comecei a fazer... Aprendi a fazer o gildon. Aprendi a fazer o takoyaki. Aprendi a fazer o omuraisu. Aprendi a fazer o yakodon. Você faz o takoyaki com o polvo e com tudo? O takoyaki, não. Você não vai fazer isso. Porque aí tem que comprar o polvo. Não tem hora de comprar o polvo. Olha lá. Tem que pagar lá. Mas o takoyaki, eu gosto. Eu adoro o takoyaki. Eu gosto mais do molho. Eu até trouxe aquela... Meio que uma panela, assim, elétrica. Buraquinhos? Tem uns buraquinhos. Você vai colocando o molho lá. É um molho massa, né? É. Aí você coloca o polvo. Aí fecha. Eu vi isso em dorama japonesa. Eu vi isso. É legal. Mas eu gosto bastante. Mas o sushi, eu gosto daqui. Mas eles comem mais atum lá, né? Do que o salmão. É, magro aqui. Como de tudo, né? Eu gostava o sushi, que é muito... Aqui também, né? O de ova de salmão. É gostoso. Eles comem bastante. Ah, isso eu vi no jogo do Pokémon. O que eu acho estranho, mano, é que no sushi, aqui os brasileiros colocam, tipo, muita coisa diferente. Creme de leite? Creme de leite não. Creme de leite. Creme de leite, creme de leite, creme de leite. É, isso daí é heresia, né? Coloca fruta, coloca morango, sabe? Coloca Nutella. Já vi colocando Nutella, mano. A gente põe Nutella em tudo. É, eu... A gente fez pastel doce, fez pizza doce. Sushi doce eu nunca já visto. Mas já vi com morango. Morango já vi. Eu acho nada a ver também. Eu não gosto também quando põe manga. Eu nunca comi, mas eu tenho um preconceito assim, né? Essa aqui não tem. É estranho. Aqui é normal. Mas é. Quanto tempo a gente já tá aqui? Eu esqueci de comentar. Quanto tempo, beleza. Ô, Davi, você tinha falado de Hiroshima. Uma coisa interessante que muita gente aqui no Ocidente não sabe. E lá no Japão você pode confirmar. Todo mundo... Como eu fui... Uma coisa talvez inusitada, né? Que eu fui um missionário voluntário, né? No Japão. Pregar o cristianismo, né? Não é nenhuma novidade. O japonês conhece bem. Assim, não é que conheça bem, mas ele... Sabe o que é. Sabe o que é o cristianismo. Mas o que muita gente não sabe é que os jesuítas, né? Todo mundo aqui na escola estuda do José de Anchieta, né? Foi, sei lá, o primeiro ou um dos primeiros jesuítas. Lá no Japão eles têm um jesuíta português também. Qual que é o nome dele? Sério? Não tem? Mas é que talvez você não tenha chegado no... Porque essas indas e vindas, né? Você perde alguma coisa. Mas pelo menos quando eu estava lá, todo mundo falava... Ah, Jesus Cristo. Então é o Francisco Saviero. Teve um... Isso está na história japonesa lá. Um... Acabei de falar aqui o nome do... Jesuíta. O termo jesuíta português se chamava Francisco Xavier. E ele apareceu lá no Japão um pouquinho depois, mais ou menos na mesma época que o José de Anchieta aqui. Francisco... E eles falam, né? Com o sotaque dele de Francisco, o Saviero todo mundo conhece, porque eles estudam também a influência do português até no idioma. Até porque o português foi o primeiro europeu a chegar no Japão. O pão, né? Eles falam pão. A capa de chuva, chamam de capa. Tem algumas... Algumas palavrinhas assim. Eu sei que a minha professora tinha falado que obrigado vem de... Arigato vem de obrigado. Mas eu sei que isso já é mentira. É, isso daí eu acho que é mentira, né? Não sei. Era obrigado, arigato. É, que tipo, o que eles pegaram obrigado, que parece obrigado, arigato. E aí, então, tipo... Algumas pessoas falam... Tem comentário, já falaram essas coisas também. Uma professora minha de português falou isso. Só que eu já pesquisei, sim. E tem uns japoneses que falam, não. Essa palavra, obrigado, é mais antiga que os portugueses. Tanto tem kanji dela. Que hoje não se escreve com kanji, né? Se escreve arigato. Mas existe um kanji antigo que representa o arigato. E esse kanji, ele é mais antigo que quando os portugueses chegaram lá. Então, a palavra existe já há um tempão, já. É, mas essas que eu falei, pã, capa... E tem algumas outras que vieram do português mesmo. E Hiroshima e Nagasaki, essa região... E algumas outras tinham um número grande de cristãos lá, né? Inclusive, aconteceu um... Teve uma perseguição em determinado momento aos cristãos japoneses. Japoneses, e tem até filme sobre isso. Com, acho que o Keanu Reeves faz um filme desse. E eles foram perseguidos. Tiveram vários mártires cristãos no Japão. Talvez pouca gente no ocidente aqui saiba disso, né? Porque foi pouco antes deles fechar, né? Que depois eles fecharam, aí os portugueses não puderam mais ir pra lá. Que eles fecharam as fronteiras, né? Porque antes eles eram... Quer dizer, eles não conheciam o que tinham. Não conheciam. Aí chegou os europeus. E aí os portugueses que trouxeram também as armas. O pólvora, quem trouxe lá, foi os portugueses. Então, quem ajudou a... Que teve aquela época que teve... Não sei se foi... Não sei se é o Sengoku, essa época que o... Que foi a... Que todo mundo se matava lá. E aí sei que os portugueses chegaram bem nessa época. E aí os portugueses chegaram e trouxeram o pólvora. E aí eles... Nossa, dá pra se matar mais fácil ainda. E aí eles começaram a usar isso bastante. E os portugueses trouxeram as histórias de... De samurais, trouxeram as histórias do... Que contratava assassino pra matar outro. Foi aí que o ninja começou a ficar famoso. E aí... Só que aí depois, quando teve o... Agora eu não sei se é o Tokugawa. Quem que foi o maior que começou? O último... Tokugawa, yes. É, agora eu não sei se foi... Ele foi que acabou com tudo. Que acabou com esse período de guerra. E aí ele conquistou todo mundo. E fez um... Uma ditadura só da família dele. Que mandou no Japão inteiro. Né? Sim. Foram vários shogunatos, né? Tinha um shogun. Mas aí teve o último de todos que foi o maior de todos. Que foi... Que acabou com esse período de... De guerra. Foi que aí... Porque foi... Porque antes o samurai era... Era guerreiro mesmo. Aí chegou esse cara. Acabou com tudo. Conquistou todo o Japão. E aí depois ficou só na... Na família dele. O poder. Foi unificando, né? Que rolou uma unificação também. E aí o japonês começou a ficar... O samurai começou a ficar mais... É um cargo... Eclesiário... É um cargo... Sobreza do que um guerreiro. Começou a ficar mais coisa assim, né? De... Sei lá... Do... Mais cerimonial. Porque não tinha mais guerra. Até que depois... Veio a restauração de Meiji. É... Foi que... Que aí acabou com os samurais e tal. Mas... Mas é... Foi... Isso que você falou aí foi um pouco antes do... Se fecharem. Eu acho que foi interessante. Foi... Acho que ajudou na evolução do Japão. Os... Os americanos, os Estados Unidos, né? Terem invadido lá. Porque eles trouxeram muita tecnologia. É... Eu sei que os japoneses gostam. É... Aí a gente foi... Foi aumentando isso. E tá nisso agora, tá ligado? É famoso por... Os japoneses serem mais tecnológicos. Mais inteligentes por isso. Sim. Acho que os Estados Unidos ajudaram nessa parte. É... Eu sei que... Porque uma coisa que eu sempre... Eu tinha dúvida, né? É tipo... Pô, os Estados Unidos mal jogaram duas bombas lá. E eles lá tão lá. Hum, amamos os Estados Unidos. Não sei o quê. Tão meio naquelas. Meio divididos. Só mais velhos, talvez não gostam. É... É mais pelo... Acho que por alguma lei. Eles tá unidos, sabe? Mas não são tão amigáveis, não. Sim. E tem, tipo... Algum... Acordo, tratado, sei lá. É... É tipo pra não guerrear. Principalmente o Japão. O Japão não pode mais guerrear. É, sim. E não tem exército, né? Bom, tá começando a fazer, aos poucos. Tem algum exército de proteção, assim. Mas por muitos anos eles não tinham o seu exército próprio, né? É, porque... Eles são muito patriotas lá? Eles são bem patriotas, mas eu acho que os Estados Unidos conseguem ser mais. Porque agora, nessa geração, eles começaram a mudar mais, né? Começaram a aderir muita coisa dos Estados Unidos. Tipo, o estilo de roupa lá era muito diferente no passado. Sim. Usavam aqueles kimonos, né? Sim. Roupa mais formais. Mas agora eles foram aderindo os outros países e ficaram mais suaves. Mais suaves. Mas acho que o pessoal mais velho... Mais ocinitais. É. Os pessoal mais velhos são mais patriotas. Sim. Eu acho que eles são bem, assim, orgulhosos da cultura e do... Sim. Do coisa japonesa, né? Da história deles e tal. Eles querem manter a cultura, assim. É. Mas agora eu não sei se eles são muito, assim, de... Sabe? Porque, por exemplo, normalmente o patroestismo tá relacionado muito com o exército, com defender a pátria, não sei o quê. Mas lá é diferente, né? Porque lá não tem direito ao exército. Tem mais a polícia civil e aí agora o exército tá começando, ainda mais porque a China tá um pouquinho de ameaça e tal. Lá não pode nem ter arma. Os policiais não têm arma. É. O exército japonês... O que? Os policiais, a maioria não tem. Os policiais não têm arma. Os comuns não têm. Eles usam aqueles... Taser. Não, não é taser. É aqueles de batista, sabe? Um... Cacetete. É, cacetete. Isso, cacetete. Isso, cacetete. Lá, pelo menos, quando eles iam proteger, tipo, porque tinha gente... Maliciosa e queria pegar as crianças, não sei o quê. Eles ficavam na escola, né? Aí eles ficavam com o carro lá, mas só com cacetete. Não via arma. É um país... Eu lembro que eu... Eu acho que em algumas regiões eles podem até ter arma, né? Eu lembro que tinha um... Um... Um outro... Colega meu, né? Missionário lá, que ele tava numa determinada cidade. E ele falou que eles foram pra rua um dia, normalmente, né? Eles batiam na... Igual a gente costuma fazer, né? A gente, às vezes, bate na porta das pessoas, né? Pra... Compartilhar uma mensagem, uma coisa assim. E aí, falou que... As pessoas falaram, o que vocês estão fazendo na rua? Que... Tem um bandido solto, não sei o quê. Porque... Eles anunciam a cidade inteira. Eles estavam anunciando que parece que tinha tido um bandido que conseguiu roubar a arma do policial. E tava solto com a arma do policial na mão. Aí, então, ninguém saiu de casa. Aí, na época, ele tinha, eu acho que um... Era ele, mas um japonês. O japonês, não, vamos voltar pra casa, que tá muito perigoso. E ele do Brasil, né? Ele falou, cara... Aí... Isso que acontece de interesse. Da maneira... Da maneira que ele me explicou, eu não sei se isso é uma regra ou como é que funciona, né? Mas da maneira que ele me explicou na época, segundo ele, o... O policial no Japão usava uma arma e ele... Mas a arma nem ficava completamente carregada. Tinha, tipo, três balas na arma, alguma coisa assim. E eles, obviamente, claro, treinavam, mas, assim, raramente tinham que usar, né? Porque é um país muito seguro. Aí ele ficou falando com o outro. Falou, escuta, você tá... O cara nunca deu um tiro, né? Com três balas. Mesmo que ele mire em mim, ele não vai acertar, né? É verdade. Tô com Deus aqui do meu lado. Como que vai acertar com três balas? É, nossa, que interessante. Temos também perguntas, algumas perguntas dos inscritos aí, que a gente... Normalmente eu posto que a gente vai conversar aqui, né? Como a gente falou. E aí eu... Tem uns pessoal que faz umas perguntas aí. Alguma pergunta que a gente não falou aí ainda? Tem, sim, é... Do... Heart Templar 13. O que vocês acharam mais estranho na cultura japonesa entre a cultura brasileira? Diferenças? Eu acho que mais a cultura de roupa, estilo de roupa. Porque lá... Lá aqui, por exemplo, você vê todo mundo... Eu acho que lá eles tentam proteger mais o corpo, sabe? Porque aqui todo mundo, sei lá, as meninas, por exemplo, usam um shortinho, um gato, sei o quê. Mas lá, lá eles... As meninas, tipo, raramente você vê alguém usando... Mas no anime elas tudo usam aquele... Sainha curtinho? A sainha, é. A sainha é conhecida. Não, mas a sainha elas usam. É, a sainha usa. Mas tu sabe o que é a sainha? A sainha é escolar, né? Sim, sim. É pra escola, é. E tu sabe o que elas fazem, né? Porque a saia é... Vai no joelho. É, tem isso. Elas enrolam... Sim, sim. Até ficar curtinho. Ah! Pra ficar igual os animes. Ah! É. Lá a roupa é bem diferente. Mas aí, então... Eles... Você tá falando que eles se cobrem mais, né? É, acho que eles se cobrem mais do que aqui. Ah, entendi. Porque eu não via isso muito. Ah, entendi. Perguntaram também o que tem de bom lá que aqui não tem. Algo assim que você... Tipo, poxa, só tem lá. Aqui no Brasil... Várias coisas. É, pensando aqui, eu preciso pensar na proteção, né? É, a segurança que a gente falou. A segurança. Porque lá, nossa, eu tinha... Eu era, tipo... Tinha 11, 12 anos, 10 anos. Eu andava pela cidade inteira, assim, só de bicicleta. E outro assunto também. Lá tem que ter... Tem que ter carteira de bicicleta. De motorista de bicicleta. Ui, caramba! É? Com 10 anos... Mais ou menos com 10 anos, eles... Eles vêm na escola, né? Os policiais, assim. Seguranças. Sem arma. Sem arma. Aí, eles vêm e... Faz meio que um teste. Faz umas provas. Tem uma semana, assim, né? Eles fazem as provas práticas e teóricas. Aí, como é que é a prova lá? Você tem que ver se vai conseguir andar de bicicleta com o celular na mão e com o guarda-chuva na outra? Porque eles fazem isso, né? Eles passam com o celular na mão, com o guarda-chuva e andando de bicicleta. Além que... Que nem aqui, né? A gente... O pai vai levar a gente pra ensinar a andar de carro, aí vai lá com o pai com a bicicleta. Vamos lá. Tirar a carta de bicicleta. Pois é. Mas lá, lá era bem básico. Você tinha que... Nossa, era bem... Tudo tem... Tudo tem que seguir certinho. Quando você para, você para com a perna... Se você é canhoto ou destro, você tem que parar com a perna ao contrário, né? Você para com a perna esquerda. Se você é destro... Aí, você tem que sempre olhar pra trás, direita pra trás, esquerda pra trás. Aí, você começa a andar de volta. E antes de você sair de casa, você sempre tem que checar se tem um pneu murcho, ou se o freio tá funcionando, o sininho tá funcionando. Imagina a tua bicicleta lá. E a falir, e a ser presa pela polícia. E se não tá tudo certinho, eles veem isso aí. Segura assim, né? Aí você fala, vai fazer o quê? Vai dar um tiro em mim? Não vai nem me acertar, nem o policial vai conseguir acertar. Ele nunca tirou na vida, só na escola. Dá um golpe de judô. Mas aí, sim, tipo, se eu chegar, for lá, e eu quiser andar de bicicleta, eu preciso ter essa carteira também? Ou é só quem mora? É só os... As crianças. Ah, mas aí eu não sei essas cegas, gente. Eu não sei essas cegas aí, eu vou levar multa. Se eu for lá. Imagina levar multa por andar de bicicleta. Tipo assim, a partir do momento que você fica adulto, assim, não precisa ter, mas isso é só pras criancinhas mesmo, né? É, só pras criancinhas, é. E até, tem até horário lá, quando você sai, tipo, até os 18, dos 10, acho que é dos 8, dos 8 até os 12, você tem que, você só pode sair de casa até as 5, tem horário. Aí, depois, no Tchugakse, né, que é, acho que é o fundamental 2? Tchugakse. É, é antes do... É antes do ensino médio. Do ensino médio, né? Aí, você pode ficar até as 6, se não me engano, e no Koko, que é o ensino médio, você fica até as... Como é que é o ensino médio? É, eu vou dizer... Nossa, agora eu me toquei. Durante. Mas você pode ficar até... Que horas? Aí, no ensino médio, você pode ficar até 8 horas. Tem várias palavrinhas, né? Até que horas? 8 horas. 8 horas. 8 horas? Eita, então, tipo... E se você puder ficar até 9 e meia, como é que você falaria isso em japonês? 9 e meia. Kujihama de ira-relui. Como é que fala 9 e meia de novo? Kujihama. Não, tô brincando. Cara, brincar muito. Mas, aí, mas... Então, tipo, se você, sei lá, você tem... Agora, você, 16 anos. Aí, você tá no shopping. Aí, você tá comendo. Aí, deu 9 horas. Aí, o guarda vai falar, vai embora. Não, isso é mais... Eu esqueci de falar, né? É mais pra rua mesmo. Você não pode ficar na rua até esse horário, porque é perigoso. Porque fica já à noite, escurece. Perigoso por quê? Porque começa a escurecer. Porque vai vir o... Tem muito brasileiro. Vai vir o carioca lá. Vai vir o cara com um cavaquinho. Te perseguir. Nossa. Por isso que eles morrem de medo de vir pra cá, né? Porque eu sei que... Eu sei que quando eu conversei com alguns japoneses, eles falam, nossa, Irlanda, todo pergunta é perigoso, não sei o quê. Nossa, eles vão morrer aqui. Sim. Não vai saber como vir aqui. Morrer de medo, é? Nossa, eles vão sair de casa. O Japão é engraçado. Eu vi uma vez um texto do... Muito interessante. Se pesquisar aí na internet, você acha? Se eu não me engano, eram chineses. É assim, é o primeiro relato escrito, ou um dos primeiros, escritos a respeito do Japão. De alguém que tenha visitado o Japão. Então, com certeza, outras pessoas visitaram antes, mas esse foi o primeiro relato que foi feito. E ele já falava assim, encontramos um povo muito gentil. muito honesto, que não existe, tipo, sei lá, descrevia lá o japonês igual é até hoje. Eu sei que as culturas asiáticas, eles têm uma coisa um pouquinho diferente aqui do Ocidente. Porque no Ocidente, a gente presta bastante o individualismo, né? Então, tipo, é a sua liberdade. Então, por exemplo, aqui, o debate de máscara foi tipo, não, eu tenho que usar a minha liberdade, eu tenho que escolher se eu vou usar máscara ou não, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto lá na Ásia, fala, ah, tem pandemia, usa máscara. Bum! Todo mundo põe. Porque lá tem uma cultura mais de, do coletivo, né? De, tipo, você faz, isso, não prejudicar o outro. Então, por isso que todo mundo anda na faixa, todo mundo não evita acidente, todo mundo não pede desculpa, não sei o quê. Porque você, por exemplo, lá, quando tem terremoto, é tudo muito, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo é organizado. Desde pequeno eles têm treinamento lá. É, todo mundo sabe, ah, vai fazer isso, isso, isso. Porque, e ninguém vai ficar tipo, por que eu vou fazer isso? Não, só faz. Porque, né, é o melhor, é o coletivo, é todo mundo, todo mundo junto trabalha pra fazer o, né, coisa funcionar. Que é diferente do que o ocidente. Não tô falando que um é mais certo que o outro, né, porque cada um tem os seus valores. Mas eu acho que isso é uma diferença que faz eles ficarem tão assim, né, certinho. Por isso que, talvez, tem bastante segurança. Pode ir lá. Eu acho que você tocou num outro ponto também, de obediência, né. Lá eles obedecem, assim, muito rápido. E eu acho que eles têm muito respeito pelos mais velhos. Por isso que a gente tem até essa palavra senpai. A gente fala pra respeitar, porque é um jeito mais... Todo relacionamento no Japão tem um senpai e um kohai, né, um sênior e um júnior. Qualquer, né, dentro da empresa, na escola, naquele lugar. Tanto que no próprio aviso que você fala, né, você fala mais formal pra quem é mais velho que você, você fala mais informal... É, até o jeito de chamar a pessoa, por exemplo. Lá, pessoa comum, tipo, que você vê na rua, você chama o nome e o san, no final. Sim. Que é tipo senhor, senhor... É, davisan, tá ligado? Sim. Mas lá no... Como se você fosse falar com alguém mais... Mais hierarquia, tem mais hierarquia que você, mais velho que você, tem mais poder, você falaria, tipo, sama. Mas agora, ultimamente, não usa muito. Era mais pro... Ah, Hokage-sama. É. Eles falam assim, né, no Naruto. Hokage-sama. É o mesmo que eles usam pra deidade, né? Sim. Kami-sama. Ah, Kami-sama. Eles usam isso, né, nas interações que eles querem, tipo, baixo lá. Tipo, cliente, né, eles... O Keku-sama é o cliente, né? Ah, quando você vai na loja. Mas, tipo, quando você vai falar com seus amigos, por exemplo, é bem desrespeitoso você chamar só pelo nome, mas se você tiver só com alguém que tem mais intimidade, mais... Você tem mais, sabe, amizade, não sei o que. Você fala só pelo nome. Ou se não, tipo, na escola, você chamaria alguém mais novo, como Chang, ou Chang seria mais pra feminino, né? E Kun mais pra... É. Mais pra masculino. Meu, meu, algum conhecimento... Às vezes o meu conhecimento é no Naruto, tá? E o outro o quê? E o outro é o Kun, que é o... Que é o... Masculino. Kasuke-kun. Kasuke-kun. Sasuke-kun. Sasuke. Sasuke-kun. Sasuke-kun. E eu sei também que... Uma vez que eu não tava aprendendo, eles falaram assim... Ah, você... Como é que fala você? Anata. Tá, mas ninguém fala Anata. Ué? Não. Ah, você fala o nome da pessoa. Então, eu sempre achava... Nossa, por que tem que falar o nome da pessoa? Aí eu vi uma vez o cara falando assim... Que, por exemplo... Você chega, o cara falou pra você... Meu nome é Davi. Aí você fala... Tá bom, tá bom, Davi. Aí você fala... Você... Pra pessoa... Algumas pessoas pode ser um pouquinho tipo... Nossa, por que você me chamou de você? Você sabe meu nome? Então me chama do meu nome, sabe? É um pouquinho ofensivo, talvez, pra algumas pessoas. Eu achei interessante. Achei... Nossa, interessante. Eu só não gostei tanto porque eu sou horrível com o nome. E eu uso você, né? Toda hora. Eu vou ficar... Eu não vou lembrar o nome. Ainda mais os nomes diferentes, né? Pra nós aqui seria o equivalente da terceira pessoa, né? Eu vou estar olhando pra você, mas eu vou falar... O Davi quer beber água? É. Acho muito estranho, né? O Davi quer beber água. O Davi tá bem? O Davi tá bem. O Davi tá bem. E o Guilherme tá bem? É engraçado isso. É engraçado. O que mais aí? Mais pessoas aí? É, me perguntaram se, tipo... Se vocês veem alguma diferença. Porque você tinha falado, né? Que na Coreia tem o pessoal que tem o olho mais puxado. Sim. Na China e tal. Mas o que que são alguns traços, assim, detalhes que realmente fazem essa diferença? Você pergunta que todo brasileiro quer saber. Como é que diferencia? Olha, eu vi tanto o Dorama que eu sei. Mas vamos ver a sua resposta aí. Então, é assim. É assim. Eu acho que o coreano... Acho que algum deles tem o rosto mais... O formato do rosto mais bolinha, sabe? E eu sei que os chineses... Os chineses, eles têm o olho mais puxado. É o mais puxado de todos. Ah, é o chinês? Do coreano, do japonês. Eu achava que o coreano era o mais puxado. E do coreano... Eu acho que é mais assim, tipo... O chinês é o mais puxado. O coreano é... Tá na meio e meio. E o japonês é o menos de todos. É o menos de todos. Ah, sabia. Dito isso... Você sabe que mesmo dentro do Japão existem diferenças, né? Então, por exemplo, os japoneses do sul, lá da região de Kagoshima, né? E até mais pra baixo, lá até chegar em Okinawa, são... Normalmente tem a pele mais escura, são mais peludos, né? Sim, sim. Não, não, perdão. Pode ser mais... E no norte tem os que são meio albino, né? Não chega a ser albino, mas tem o japonês ruivo. Rola esse negócio. É que eu acho que é mais por causa do ambiente. Porque em Okinawa, ele fica mais... Ele é mais quente. É sul, né? Sul, é. Okinawa é sul. Okinawa é sul. Eu sei que também, por exemplo, que no Japão... Lá no início tinham os povos que chegaram lá, na Idade das Pedras e tal. E aí, depois, eles, na verdade, andaram pro Japão, porque o nível do mar era mais baixo e o Japão era conectado na Terra, com a Terra. Então, eles... Isso é uma teoria. Mas é uma das teorias mais aceitas. Então, eles andaram. Aí, depois, o nível do mar subiu e o Japão ficou isolado. Aí, esses eram os primeiros povos que estavam lá, que eram o... Yanoi, Yanoi, não sei. Porque sim, mas eles eram mais barbudão. Que eles estão mais pro norte, lá em Hokkaido. Hokkaido. É, exatamente. Porque aí, depois, pelo sul, chegou os coreanos. Isso aí. Eles são o Yanoi. Sei lá. Mas eles chegaram pelo sul, assim, e aí eles começaram a conquistar e empurrar o pessoal lá, mas pro norte. E esses são o povo mais japonês, mais parecido com o coreano e tal. Isso aí. Mas é, mas você tem pro norte os japoneses, assim, mais... Aquela imagem de japonês que a gente tem, né? Os japoneses bem branquinhos. Mas no sul, tem os japoneses mais morenos. Tanto que eu tinha um amigo japonês, como ele só andava conosco e éramos todos estrangeiros, o pessoal achava que ele era estrangeiro também. Eu achava que ele era, sei lá, chinês, alguma coisinha. Eu achava que os chineses, eles são... Eles têm a pele mais escura. Eu achava que os mais pálidos de todos eram os coreanos. Não sei se é porque nos doramas todo mundo usa mega maquiagem, né? Porque eu acho eles mais... Eu consigo diferenciar, na verdade, pelo estilo de roupa. Porque sempre quando eu vejo, tipo, quando eu tô... Eu tenho um Netflix de dorama, que é o Viking lá. E aí eu vou passando. Eu sei se... Eu só pela cabra eu já sei se é chinês, coreano ou japonês. Porque eu vejo uma maneira que eles vestem. Os japoneses sempre... Eles usam mais a franjinha aqui na cara, assim, né? É... E as meninas, assim, aquele cabelo da franjinha também. Ele é mais estiloso. Ele é mais... Mas a franjinha dele tá... É... A franjinha na cara. Mas é um pouquinho mais que nem do Ricardo, assim. É, era assim o meu cabelo também. É. Só que caído assim. Justin Bieber em 2012. A menina também é assim. A menina caidinha, assim, e o cabelo cortadinho. E aí os coreanos já, tipo, já uso mais... Sério? Sei lá, o estilo diferente. E chinês... O chinês é um pouquinho... É... Eu não sei, eu também consigo ver, assim, olhando os chineses, assim. Pelo menos uma capa eu consigo ver. Mas eu tirava sarro do... Quando eu ensinava inglês, eu falava que eu sabia diferenciar ler tudo. Agora eu sei, né? Mas antes eu não sabia. Como que... Pra ler. Então você aí que quer saber se você tá lendo... Vê uma coisa, assim, que é asiática. Que você quer perceber se é japonês, coreano ou chinês. Eu falava assim. O chinês é um monte de tracinho. Tudo. Só tracinho. Um monte, um monte. O japonês é um monte de tracinho. Mas também tem uns mais simples, assim. Tem uns mais simples. Tem mais umas linhas, assim. E o coreano é só as linhas, assim, que nem o japonês. Só que com bolas. Com bolas. Você viu que tem várias bolinhas, assim, né? Que é o ciclo lá. O japonês não tem bola, né? Só o no. Que é mais o ciclo. Aí, assim, é um truque, assim, pra poder diferenciar qual que é qual. Sabe uma coisa que... Umas coisas que você só vai descobrindo pro Japão. Como é que a gente conta aqui com a mão, no Brasil? Como é que você conta? É, tem esse também. Conta aí. Conta aí. Um, dois, três, quatro, cinco. É. No Japão você conta... Como é que você conta aí? A gente contava assim, ó. Tem esse daqui aqui, que é... Aí, depois volta. Então, tudo com uma mão só. É. Ou então, você pode começar pelo dedão também, né? É, também. Aí, você consegue contar mais. Aí, você vê... Ah, você faz vinte. É. Ah, faz sentido. Tudo no número, eles são bons. É interessante. O que mais aí? O pessoal perguntou. É... As tradições japonesas antigas são seguidas no país à risca ainda? Ou a população não se importa tanto mais? E o que vocês acham da cultura de lá em questão geral? Eu acho que os japoneses tentam preservar mais... Como eles são mais patriotas. Eles tentam preservar a cultura que eles tiveram no passado. Pra deixar... Tem até algumas coisas. Por exemplo, tem muitos templos lá ainda. Muitos templos do passado. Eles vão renovando, renovando. Mas é bem bonito. Tem até o... Templo. Aquele templo dourado, sabe? É o Kinkaku... 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 Kinkaku-ji. Kinkaku-ji. Que fica em Kyoto. Kyoto, que é a cidade talvez mais linda nos japoneses. É difícil dizer qual que é a mais linda, né? Era capital antigamente, né? Lá também tem... Acho que era em Nara. Nara fica em Kyoto. É perto, mais ou menos. Lá também é legal, porque tem... Acho que vocês até já viram. Tem aquelas... É... Rena que faz... Sabe com a cabeça assim e fica... Sim, sim. Aí você dá... É Rena. Acho que é Rena. Não, os viadinhos, sim. Você dá comida, mas pra eles... Eles fazem esse comprimento também, sim? Sim, sim. Será que é o Kinkaku-ji? Muito legal. Eu já vi eles dando comida, mas eu nunca vi do... Do próprio... O viadinho assim... Hum, hum, Kinkaku. Eles deixam, tipo... É meio que um parque lá. É tudo aberto. Eles são muito amigáveis. E se conseguem dar carinha neles... É tipo tudo aberto a eles. Eita. Que legal, cara. São cidadãs. Agora, sobre... Interessante também aproveitar, porque você vem de uma família e seu pai... Aliás, você não contou a história dos seus pais, né? É. Mas talvez seja interessante ele contar e daí ele já fala sobre as tradições, né? Porque o japonês é muito tradicional e eu sempre ouvi dizer assim que existe uma... Você acredita ou não? Eu vi isso acontecer e as famílias muito tradicionais, existe uma resistência. Assim como no Brasil também pode acontecer, né? Por exemplo, há casamentos com um estrangeiro, né? Que é o caso do seu pai. Inclusive, eu... Até tipo que... Porque hoje é normal, mas... Tipo, quando você ouve pela primeira vez que chama... Quem é dos dois, chama de metade, né? Rafo. Rafo, é. Ah, você é Rafo? Tipo, eu pensava... Nossa, se fosse eu, tipo... Nossa, eu sou metade? Desculpa. É. Se eu não sou completo pra você. É. É, exatamente. Porque tem... Porque é um país muito homogêneo, né? Igual, sei lá, os países... O Estado-nação. Um dos únicos Estados-nações que tem. Os países nórdicos são muito homogêneos. Os japoneses também, né? É. Indo pra esse lado do casamento que você falou, né? Sim. Tem os meus pais também, mas eu vou contar. Foi. Ah... O casamento, na antiguidade, por exemplo... Acho que meus avós japoneses, eles foram arranjados. Era bem famoso ter casamento arranjado pelos pais. Trajavam com uma família... Tentavam arranjar com uma família mais rica. Juntar, não sei o quê. Mas agora, pelos meus pais, eu tenho uma mãe brasileira e um pai japonês. E foi interessante como eles se conheceram. Porque o meu pai, ele jogava futebol lá no Japão. Ele foi jogando, acho que ele tinha 18, 19, por aí. Aí o técnico, empresário dele, chamou a equipe dele, o time dele, pra ir pro Brasil e jogar com os brasileiros lá em Ribeirão Preto, que é a cidade onde minha mãe nasceu. Aí ele foi jogando e ele entrou no time de Botafogo, de Ribeirão Preto. Acho que tá na Série B agora, né? É o time do Sócrates. É. Aí ele foi jogando lá e minha mãe tava com a amiga dela no shopping Ribeirão Preto. Minha mãe tava no McDonald's lá e meu pai tava com o time deles conversando, assim, do outro lado. Aí minha mãe viu, foi bem legal, minha mãe e a amiga dela, viu aquele grupinho de japoneses e quis se entrumar ali. Isso que na época não tinha drama, hein? Ela já tinha um crush em japonês. É, tava no Mac. Tá no Mac. Tava no Mac, é saudável. Aí ela foi lá e, se eu não me engano, você tinha crush em outro japonês, né? Era meu pai, ou era? Eu ia fazer uma peão, não vou fazer. Ah, então... Então, minha mãe falou aqui que ela se interessou mais pelo meu pai, porque ele sabia dançar mais na samba. Eu sabia, eu tocava. Eu sabia, eu tocava. Aí eles se conheceram lá, começaram a conversar, só que aí meio que teve que separar. E vai ter que falar português já? Não, ele fala muito pouco. Minha mãe que foi... Como é que é o português com o toque japonês? Português. Nossa, é bem interessante, porque teve uma vez que eu tava na feira do meu condomínio e eu tive que pedir, tive que comprar algumas coisas pra mãe da minha amiga, que ela pediu. Aí eu falei, ah, eu tive uma ideia. Eu vou fingir que eu sou, tipo, japonês, japonês mesmo, que não sei falar muito bem português. Aí eu falei, usei o sotaque japonês brasileiro. Que fica mais, tipo, eu sou o Sanchiro, mas ele meio que termina a palavra, sabe? Vai, 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 fala, fala. Fala na feira, eu tô vendendo aqui sushi. Então, eu quero, eu quero comprar esse sushi pra minha mãe. Por isso, eu, eu tenho aqui, é, 100, 100 reais, aliás, pra comprar esse sushi, será, será, sei lá, que dá. Que legal. Fica mais... Isso é bem interessante também, porque esse lá, que eles, tem até o pastel de flango, sabe? Sim, sim, porque o L não tem, né? É, lá ele não tem. Aí eles, e que, tentam falar. Falar, é, porque eu sei, porque você, quando eu tava aprendendo também japonês, no coreano também. E no chinês também, não existe esse som de irá, né? Na verdade, de irá e de irá é diferente. É uma mistura dos dois que, pra nós, a gente, nós ocidentais, a gente ouve ou irá ou irá, mas pra eles é um som único. Sim, isso é o irá. É, que às vezes vai ser irá, que às vezes vai ser irá. E por isso que às vezes, tipo, pra gente chama de irá-men, mas já em inglês eles falam irá-men, né? Eles não falam irá-men, eles falam com R, a gente fala com L. Isso daí já foi provado, né? Depois de uma certa idade, você só escuta o som que você conhece, né? Você conhece, né? É. E aí, então, ela se apaixonou pela... É, conheci meu pai, eles começaram a... Pela videocasset. Pela videocasset. E, só que aí meu pai teve que voltar pro Japão. Mas eles ainda manteram contato através de cartas. Eita. Foram mandando cartas, meu pai foi mandando cartas pra minha mãe. Dava trabalho de escrever. Ah, você ligar pra lá, era? Aí, se eu não me engano, teve uma vez que ele voltou pro Brasil e foi até a casa da minha mãe. Só que minha mãe não tava na casa nessa hora, nessa hora. É, porque ela começou a morar sozinha em Guarulhos, em São Paulo. E ele foi te procurar em Ribeirão Preto? É, pois é. E você tava aqui em São Paulo? Meu pai foi procurá-la de mapa, que não tinha GPS. Nossa, o cara veio de Japão, assim, sem avisar nada. E aí, dessa vez, ele não conseguiu te encontrar ou alguém falou... Não, minha amiga falou, vem no japonês, assim. Vem no japonês atrás de você. Não, ele veio. Aí, meu pai também, assim, nossa. E eu favorando que alguém que realmente gostasse muito se viesse, procurasse. Mas, dessa vez, ele não te viu. Não, ele não me viu. Porque eu ia pra Ribeirão Preto, num feriado, num feriado, num feriado, num feriado de lá. E aí, ele já me falou, não, eu fiz o São Paulo, que eu tenho medo, e eu sei, que eu me engano, eu te vejo de 30 anos. Nossa. Então, ela ficou sabendo através da amiga, nem tava lá, né? Nossa, mas é que... Era procurando de mapa, assim, putz, cadê essa... E aí, e assim, aí depois, casaram e foram pro Japão? Foi em três meses, né? É. Três meses, né? Foi pro Japão. Se eu namorar aí... E o... Mas foi lá pro Japão primeiro, né? Eles se casaram lá. E eu só até, tipo, um... Três vezes? Nossa, que legal. Fazou várias vezes. Mas aí, o... E até uma pergunta, assim, pro Guilherme também. Foi difícil, japonês, aprender? Pô, é difícil, nível quase impossível. Agora, quanto você acha que... Que você fala? Quanto que... Ah, eu voltei... Tem tempo que eu voltei, né? Como é que é o japonês deles, senão? Testa aí. Quanto acho na nirongo? Heta desio, né? Hino wa. Hino wa nanasai desu, cara. Nanasai. Jihachi. Jihachi. Jihachi desu. Jihachi desu. Legal, né? Muito bom, cara. Então, isso aí é muito interessante. Esse cara entende ele super. Algumas coisas eu pego. Eu consigo pegar. Eu tenho uma dificuldade no japonês. O que é a maior dificuldade que eu tinha é porque o japonês fala que nem o Yoda. Sabe o Yoda? Do Star Wars? Yoda. É, eu sempre falo isso pros alunos. Ele é inspirado em japonês. O Jedi é inspirado no samurai e tal. Então, o George Lucas se inspirou bastante no Japão. E o Yoda, ele fala o contrário. Porque ele fala... Não sei em português, no blado. Mas em inglês, ele fala, tipo... Sede eu estou. Comer eu vou. Que é igual ao japonês. Que é japonês. Sempre o verbo no final. Só que não é só isso. Mistura tudo. Porque às vezes eu vejo uma frase lá, é tipo... Na sua casa, com pão, junto com meu amigo. Ontem, não sei o que vamos fazer. Estou com vontade. Comer, vou. E eu... E é tipo... E aí meu cérebro tem que, tipo... Virar de ponta da cabeça. E misturar tudo. Então, tipo, às vezes eu entendo muitas palavras. Só que pra mim parece que está soltando, tipo... Esse aqui. Diferença de estudo lá no Japão. Pra mim está falando estudo do diferença no Japão. Lá no... É, mas tem umas frases picotadas mesmo. O japonês tem um pouco disso. Dessa... Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu peguei... Eu já tinha isso. Sei lá. Até hoje. Às vezes eu não termino muitas frases assim. O pessoal fala... Porque o japonês, às vezes, não termina a frase, né? Ele deixa subentendido, assim. Ele não fala... Até o estrangeiro tem dificuldade com isso. Não, eu estou indo, não. Aí, não. O que você comeu? Eu quero comer... Ah, eu sei que eles falam, por exemplo, tabero? Que é tipo, vamos comer, né? Ao invés de falar... Vamos comer comida? Vamos lá comer. Só falar tabero? Tabero. Tabero? Tabero. Eles tentam simplificar, né? É. Ao invés de... Eu assistia... Não sei se vocês já viram o Terrace House. Que tinha na Netflix. Que é tipo um Big Brother. Sim, tinha. Do Japão. Eu assisti a uma época. Então, eu gosto porque eles estão, tipo, lá conversando e tal. E eu via muitos... Eles conversando... Porque anime... Não é o japonês que a pessoa fala anime, né? Eles ficam falando... E eu sei que até os japoneses, eles tiram um sarro de nós, né? Que estão fazendo japonês. Que alguns aprendem muito como anime. Então, eu começo a falar muito, tipo, né? Sei lá... Como... O estilo de anime. É, mas eu gostava bastante. Eu gostava muito desse aí, do... Terrace House. Do Terrace House. Porque é o pessoal lá conversando e tal. E eu via às vezes... Eles falavam, tipo, muitas palavras... Esquecei. Uma coisa que a gente fala, é... Vamos ir comer em algum lugar. Eles talvez falam só... Tabero? Tabero. Tabero que machucar. Não. Só fala. Tabero? Aí eles... Tabero. Aí tu não sai. Tabero, Tabero. É tipo, comer? Comer, 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 comer. É, mais simples assim. Quanto tempo a gente já tá? Só pra... Uma hora e vinte e cinco. Só pra saber se a gente faz o... O negócio depois. É... Que eu quero gravar também. Quero ver se der tempo. Fazer uma gravação. São duas horas só. É até às onze, né? Que horas são. Ixi, já era já. Nove, dez, onze. Já era, então. É... Então, é, então já era. Mas... Mas já foi o nosso tempo. É muito rápido aqui. A gente começa a conversar e começar... Já perde o tempo. Já perde a noção do tempo. É, já perde a noção do tempo também. Tem muito assunto. Mas ainda sobre o negócio da tradição, até fiquei curioso. Porque eu encontrava muita gente lá no Japão, brasileiros, né? Que a gente chama de Dekasegui, né? Que é o descendente japonês que voltou pro Japão. Sim. A gente tem um nome específico pra isso. Tem um significado em japonês. Dekasegui. Dekade de Kakeru, né? Esse Segui eu não sei de onde vem. Dekakeru é essa aí, né? Sim. É. Mas eu nunca esqueci dos pais dele, porque eu lembrava. Era um japonês alto, né? Que seu pai é alto. Era um japonês alto e uma brasileira loura. E isso era diferente, né? Porque normalmente os Dekaseguis lá eram descendentes. Tinha um cara um pouquinho de japonês e tal. E esse casal era bem diferente dos outros lá. Então, nunca esqueci dos pais dele. Né? Pode falar. Não, aí eu ia perguntar como é que foi a aceitação da família lá, né? De ele ter casado com uma estrangeira e tal. Se foi tranquilo. Aí eu deixo pra minha mãe, porque essa página é assim. Ah, a minha avó do Japão achava que a minha mãe era negra. Ah, meu pai só tinha falado com o meu avô. Eu não tinha falado com a minha avó. E ela ficou meio chateada. Nossa. Ainda mais com coisa arranjada, assim. Nem sabia quem a minha mãe era e a minha avó. Sim. Quem é você? Tá enganando a gente? É porque a imagem dos japoneses são assim, né? Mais, tipo, pretos, futebol, dança. O Brasil também, talvez. É. Até nos próprios Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos eu tava lá e falava, eu sou brasileiro. O pessoal olhava, nossa. Aí o quê? É muito, sei lá, claro. Aí eu, ah, tem no Brasil, tem de tudo. No Brasil nós somos de tudo. A gente tem japoneses. A gente tem tudo. É tudo misturado, né? Italiano, francês. É. É o que eu sempre falo. Lá nos Estados Unidos eles chamam de melting pot of the world. Que eles falam que lá todo mundo se mistura. Que é uma panela que se mistura. Só que eu não falo. Eu falo que lá é uma salada mista. A gente é melting pot. Porque a gente... Lá você tem muita gente, várias culturas mesmo. Mas você consegue ver, né? Ali tá os chineses tão junto. Os mexicanos tão junto. Os negros tão junto. Os loirão americanos tão junto. Que nem a gente vê em filme, né? Os clubinhos. Aqui eu acho que a gente mistura mais, né? A gente... Tanto que tipo, eu crescendo assim. Eu tinha amigo de tudo assim. E eu não pensava. Ele é japonês. Ele é negro. Ele é... Era tudo... É. E nos Estados Unidos eles identificam, né? Eu tinha um chefe lá que ele tinha um sobrenome italiano. E ele falava. Eu sou italiano. Ou ítalo-americano. Alguma coisa assim. A não ser se a família é muito orgulhosa aqui. Aí vai se identificar. Por exemplo, os meus primos. É. São Paulo tem muito italiano. Tem um pouco disso. Mas... É. Mas o resto a gente é mais... É. Mas aí eu tenho o sobrenome francês. Ele fala. Você é francês. Tipo, tinha uma coisa um pouco assim, né? De identificar. Eu nem sabia que você tinha sobrenome francês de hoje. Eu sei o recordão, mas eu nem tinha noção que era francês. Mas é... Mas... Muito legal, cara. Alguma... Outra aí... Coisa assim? Curiosidade? Que você tem aí? Vocês sabem fazer juts? Tem aquela pergunta ali, ó. Aqui, ó. O que a gente queria perguntar. Lembra? Cara... É... Não queria nem perguntar isso. Não é uma vergonha. É sério que, tipo, lá tem aquelas saunas que, tipo, vai os caras tudo peladão assim, mano. Chama de onsen. Tipo, existe mesmo, então? Existe? Existe. E o da hora é que é no ar livre, mano. Peraí. No ar livre? É. Como assim? Tem lugar dentro. Não tem os... Tem o... Não, tipo, tem separado, assim, né? Com a mulher e com o homem. Mas tem o lado dentro e tem o lado do ar livre, que é o lado de fora. Mas é tudo protegido, né? Sim. Mas é, tipo, você vê a lua, aí pá. Mas é... Ah, tá, tá. Não é ao nível, tipo, público, assim, que você tá na sua casa e você olha lá o peladão lá. É aberto, né? É aberto. Eu acho que os mais seguros tem uns, tipo, que vai a família toda, não tem? Esses são mais seguros. Aí o pessoal tá... O pai, a mãe... Tá mais vestido, eu acho, né? Mas aí, tipo... Eu não gostava muito, não, mano. E aí eles falam assim, eles ficam peladão ou eles ficam de sunga? Mas fica peladão mesmo. Não, é peladão mesmo. Se for esse separado, é peladão. Eu tenho a toalhinha lá. Mas a maioria não usa. Tipo, eles colocam na cabeça. Ah, o Naruto, ele põe na cabeça e ele fica lá... Eu acho que é mais pra, tipo, não deixar o vapor do corpo ir pra cima, sabe? Ir pra cima? Deixar ele ali. Nem quando eles vão pra fora, porque aí começa com o ar gelado e eles vão pra... O vapor vai saindo. Ah. Mas eu não gostava muito, não, né? Mas você ia? Você foi? Eu ia com o meu pai. Com os seus amigos? Não, eu ia com o meu pai. Eu fui uma vez na excursão, ó. Todo mundo tomou banho junto. E aí você foi? Era todo mundo lá... É, todo mundo lá, tipo, tinha 12 anos. É, mesmo assim. É, Ricardo. Inclusive, eu dei a sugestão pro David fazer esse podcast assim, num furô, entendeu? Todo mundo... Tá todo mundo lá, relaxado. Eu acho que, ó, tem potencial, cara. Tem potencial. O podcast... Como é que é o nome do lugar? Onsen. Onsen. Podcast é Onsen. E lá, todo mundo lá sentado, com a tua hora na cabeça. A gente conversando. E aí? Onsencast. Onsencast. Ó, ó. Vamos ganhar. Vamos ganhar vários kits. Pessoal, obrigado aí pela... Obrigado aí por vir aqui, pela presença aí, pela conversa, pelo papo. Obrigado você assistindo aí. Eu esqueci de pedir, se inscreve. Todo aquele negócio que sempre fala. Isso ajuda bastante mesmo. Principalmente canal desse tipo de política, de história. A gente precisa muito do apoio de vocês, né? Porque o YouTube, ele não promove... Ele gosta de promover, mas ele tem um pouco de preconceito às vezes. Que eu já falei em alguns outros vídeos, né? Mas, então, não se esquece de comentar. E de sugerir outras pessoas que a gente pode conversar também. Se vocês gostaram desse formato aqui, que a gente pode continuar fazendo aqui. Essa aqui não é uma sala nossa. A gente veio aqui, uma sala aqui em São Paulo, que a gente alugou. Então, se vocês gostaram bastante desse formato, deixe os comentários aí, que a gente pode continuar fazendo aí. Um podcast cumprido assim, também mais cumprido, né? Se esquecer, bater um recorde de tempo de podcast. E também vamos colocar os cortes aí, pra gente poder ter um resuminho aí. Algumas palavras finais aí? Arigato gozaimasu. Domo, arigato. Domo, arigato. E valeu aí, pessoal. Nos vemos na próxima aí. Falou. 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 Falou.